Fala turma, tudo bem? Aqui é o professor José Dilso Amorim e esse é o canal ICMS ao vivo. Enfim, estamos ao vivo e a cores. Assim eu espero, né? Que o som esteja bom para vocês, a imagem também. Já confirma para mim se o som e a imagem está chegando para você aí. Se tiver, show de bola. Tinha um pequeno problema de transmissão aqui, mas eu acho que resolvemos. Vamos confirmar aí já, já, já. Beleza? Muito bem. A galera que está aqui, me dá um toque aí se vocês estão me ouvindo bem, se está chegando para você o som e a imagem. Se tiver, vocês me dão um feedback aí para eu poder ficar ligado. Quem está na sala aí, por favor, vai dando esse feedback para nós. Bom, boa noite para vocês. Essa é uma aula especial. Opa, beleza, tudo lindo chegando ali. Essa é uma aula especial que nós estamos fazendo aqui, a terça-feira. E essa aula especial, ela vai falar exatamente sobre as operações que envolvem, que envolve as antecipações por farmácia, que é uma particularidade aqui no estado da Bahia, e tem origem no artigo 294 do regulamento. E a gente vai destrinchar aqui essa informação, vamos aprender tudo sobre essas operações. Tem alguns milíndres nela ali, tem alguns pontos que é importante a gente observar, porque pode ocorrer ali um mau entendimento sobre essa operação. Então, tem a operação, tem farmácia que é simples nacional, tem farmácia que é contribuinte normal, tem farmácia que compra de atacadistas, com termo de acordo, sem termo de acordo, compra de outro simples nacional, recebe via depósito. Então, assim, tem uma série de procedimentos que envolvem essa operação. E a ideia dessa aula aqui é exatamente trazer para você essa informação geral, portanto, fechou? Então, se estamos juntos, é nós. Hoje essa aula é especial, porque a gente vai gerar essa informação, inclusive vai abrir muito para perguntas e respostas aqui. E vamos aproveitar e fazer um sorteio aqui de uma aula anterior que nós fizemos especial e não conseguimos fazer naquele dia. Hoje a gente vai fazer, já está tudo preparado aqui, espero, né, também. Essa coisa de internet, de conexão, isso às vezes dá ou gera aqui uma confusão danada. Mas a gente vai chegar lá de boa, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, deixa eu tentar aqui já uma transmissão, deixa eu ver aqui se o Marcos Amorim já está aqui na área também, porque é o nosso convidado especial. A gente teve que utilizar aqui uma outra sistemática para poder conversar. Deixa eu ver aqui se a gente consegue trazer ele aqui na comunicação. Só um minutinho. Ah, cadê o link para a Marcão aqui? Deixa eu ver. Pronto. Só silenciar aqui. Bom, como é que estamos aí então? Está chegando o som aí, está tudo beleza? Tudo certo, tudo certo? Boa noite, professor. Valeu. Meu Dário, basta aqui na área. Deixa eu cumprimentar essa galera porreta aqui que ouviu o chamado. Eu peço desculpas inicialmente a vocês, porque tive um problema aqui na conexão, enfim, as coisas aqui na internet. Tem um pouco de problema de internet e tem um pouco de ignorância minha também, né? Mas na verdade hoje foi muito mais falha técnica, eu não consegui transmitir. Estava dando um problema aqui na transmissão e realmente não estava conseguindo. Teve que usar outro recurso aqui, porque para Marcos poder participar dessa transmissão, tem que fazer uma conexão que não estava sendo possível. Mas enfim, vamos gerando aqui. Aqui eu tenho Neta, Neta está aqui. Boa noite, boa noite Neta. Beleza, Ieda está aqui também. Boa noite. Boa noite, amém. Jair, fala mais Jair. Olha você aí, Jair está novo na nossa área aqui. Muito bem-vindo, Jair. Gueste, que é o nosso sempre, irmão. Sandro Marques, fala Sandrão. Beleza, às vezes é Mário Amorim. Meu brother também está aqui, meu irmãozinho. Beijo, irmão. Mila Ilson, conosco também. Abraço. Elivaldo, também conosco. Lá de Ubaí, show de bola. Vizinho aqui da gente, aqui próximo. Mila Ilson, Neta aqui péssima hoje devido à queda de energia. Puts, cara, que é terrível, né? Rafael, fala Rafa. Um abraço, meu irmão. Bem-vindo. Edna Rodrigues. Olá, Edna. Tudo bem, querida? Bem-vinda também. Marcos Lages, show de bola. Um abraço. Fernanda. Ó, Fernanda Soares. E aí, Fernandinha Ribeiro. Flávio Jucá. Boa noite. Camila Silveira. Ó, Camila. Tudo bem, minha irmã? Beleza. Obrigado pela sua participação. Cleodson, tá aqui conosco também. Mendes, boa noite. A galera que tá vindo pela primeira vez, eu queria saber de onde você está vindo, né? Se é a primeira vez, você bota assim, ó. Um de primeiro V, né? De vez. Então, primeira vez, um V e a sua cidade, pra mandar um abraço pra sua cidade também. Lei Daiane. Lei Daiane Bispo. Lei Daiane veio também, ó. Pra aí, que maravilha. Rony Helder Pires. Boa noite. William Martins. Fala, William Miranda. Tudo bom, querido? Muito bem-vindo também. Show de bola no aguardo. Já tá chegando aqui. Neta Lopes. Pessoal, cadê você? Ó, eu aqui, netinha. Bora os problemas de conexão. E o Martins. Miranda também. Cadê você, professor? Já tô aqui. Todo mundo perguntando. Cadê você, professor? Sumiu. Mas aí já apareceu de novo. Givanete Amorim. Minha prima, Gi. Tá aqui. Cleiton. Fala, Cleiton. Tudo bom, querido? Muito bem. Garoto bom aí. Esperto. Show de bola. William Martins Miranda. Pensa que muita interrogação vai sendo. Cadê esse professor que não chega, né? Rony Helder também tá aqui. Pires aqui chegando. Tudo lindo. Maravilha. Bora. Vambora sim. Tá ótimo, professor. Beleza. Claudson falou assim, ó. Tá ótimo. Beleza. Eu tinha tudo ok. Camila Silveira. Tudo ok. Ok. Beleza. Com sua imagem. Ok. Anderson. Anderson. Fala, Anderson. Tudo bom? Um abraço, querido. Rafael. Tudo certo? E o Dário Martins, meu brother. O Dário Martins é o nosso presidente aqui, viu, velho? É o presidente do... Do sindicato dos contabilistas daqui de LCEI Região. O Jair Lopes é a primeira vez. A Sara Ribeira é a primeira vez. A internet de hoje não tá ajudando. Muita chuva por cá. Ô, rapaz, que pena, viu? É, César Mota. É, César Mota. É, Tan Rocha. Tan Rocha. Boa noite. Lapão. Olha só o vizinho aqui. De Lapão pra cá e daqui pra lá é cinco quilômetros. É um pulo. É dois palitos. Leiton Silva. É, segunda vez. Porto Seguro. Maravilha, garoto. Alex Santos. Primeira vez. Alex. Salvador. Um abraço, meu irmão. Bom vê-lo aqui. É, primeira vez também. Que é William Martins. Lá de São Gabriel. Também próximo de nós aqui. Leida e também. Primeira vez. De Alagoinha. Cidade também. Gente boa. Cidade prima nossa. Muita gente boa lá. Flávio Jucás. Cícero Dantas. Próximo lá de... Lá de Ribeira, né? Cícero Dantas. Próximo de Ribeira. Claudio Somendez Batista. Primeira vez. Sou de Presidente Dutra, Bahia. Show de bola. Escritório fica na cidade central. Muito bom. Próximo aqui também. Sandra Almeida. Boa noite. Neta Lopes. Rafael Oliveira. Meu grande amigo. E a primeira vez dele, professor. Maravilha. E aí, você convidou ele, né? Para vocês. Certamente, né, Netinha? Muito bem. Esse canal aqui, a gente vai trocando, né? Jamile. Jamile Araújo. Professor, o senhor pulou. Meu boa noite. Não acredito, Jamile. Pulei seu boa noite. Cadê, menino? Oxente. Aqui, ó. Boa noite, professor. Tudo ok? Áudio e vídeo, massa. Pronto, Jamile. Resolvido o problema. Muito bem-vinda, minha querida. Obrigado pelo apoio também lá em nosso canal. Bruno Cardoso. Primeira vez. Ribeira do Pombal. Ribeira do Pombal presente aqui. Opa, pulei gente aqui, ó. Deixa eu voltar. Para depois, negou, vou puxar a minha orelha aqui. O que eu pulei? Ó, Sandro Almeida, tá aqui na área. Maravilha. É... A neta, Rafael Oliveira já falou aqui. Jamile, já pulei, mas já despulei. Joelma Bittencourt. Não, não. Joselma, né? Que entrou recentemente, de Vitória da Conquista. Muito bem-vinda, minha querida. Bom, muito prazer tê-la aqui com a gente, viu? Maravilha. Deixa eu ajustar aqui esse negócio aqui, desses... Desses coisinhos que vai aparecendo por cá. Esse som aqui, outro falante. Eu vou precisar desse cara aqui, né? Ela é grana, eu vou precisar. Então, pronto. Beleza. Só ajustando aqui o som. Jamile, professor. O senhor pulou, já falei aqui. Vitória da Conquista já foi. É... Sátiro Dias. Beleza. Rony Helder. Maravilha, Rony Helder. Primeira vez conosco também, né? Porra, que massa. Ibera do Pombal. Bruno Cardoso, primeira vez. Alex Vieira de Joliveira. Parabéns, nosso professor José Dilson. A todos os participantes. Obrigado, Alex. Meu brother. Um abraço, meu irmão. Andréia Fraga. Muito bem-vindo também. Itaberaba. Itaberaba também é uma cidade que a gente está sempre lá. Primeira vez aqui conosco. Um abraço pra Itaberaba. Tem muita gente boa lá em Itaberaba também. Minha amiga Denise, né? Que é uma parceira muito grande também de lá. Um abraço pra Denise. Paulo Carvalho Cruz. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Leandro Sátiro. Coração Sátiro, ó. Tem coração Sátiro e tem Sátiro na cidade também. Márcio Sátiro. Ah, na verdade é Márcio. Aqui, botou aqui. Primeira vez. Ribeiro do Pombal. Maravilha. Luan Gomes. Boa noite, Luan. Luan. Luan, é um trabalho danado esse Luan. Não sei não. Valeu, Luan, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Essa é a Michelle Oliveira. Boa noite. Há quanto tempo, Michelle? Pois é, Michelle. Tu sumiu. Foi, me largou. Abandonou nós aqui. Mas é bom que você tá aqui novamente. Beleza. Acho que eu falei com todo mundo aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. A galera que tá vindo pela primeira vez, ainda não experimentou, né? O canal não experimentou a aula, talvez. E aí tá experimentando de boa. Vocês vão experimentar. Se vocês gostarem da aula, vocês vão lá e dão like. Porque é importante pra promover o canal e outras pessoas novas virem e acompanhar também e serem beneficiadas por isso. A galera que já conhece o canal, não tem desculpa de dizer, ah, depois eu dou like. Já chega e já vai empurrando o like. Quem já sabe como é, já gostou, já tá aqui, já tá usufruindo. Então, senta o dedo no like aí. A galera nova também, que tem vindo pela primeira vez, se gostar da aula, além de dar o like, é interessante também colocar lá o... Além do like, se inscrever no canal pra participar. Tem grupos, nossos grupos lá estão bombando também. Tem muita gente. E aí, tá precisando de sangue novo pra botar, pra bombar, pra melhorar o fluxo lá do grupo. Agora sim, quem tiver no grupo tem que movimentar o grupo, tem que participar do grupo, tem que tá lá se envolvendo. Porque a gente vai fazendo peneira lá, tá? Luan Michele. Franci Figueiredo. Figueiredo, boa noite, primeira vez na França também aqui. Se for primeira vez, coloca aí na sua cidade pra poder mandar um abraço pra sua cidade. Sara Carvalho, boa noite, primeira vez também. Ribeira do Pombal, show de borra pra Ribeira do Pombal, tá toda aqui, meu irmão. Isso aí é Darlan, viu? Isso aí é... É... A gente entra na pista, vai ré, toda a vida, toda a vida, quando acabar, tá lá em Chique Chique. Tem gente muito boa lá em Chique Chique que eu gosto também. É um carinho muito especial pra galera de lá. Um abraço pra Chique Chique. Maravilha. Aqui essa aula promete, tomara, viu, antes. Ângelo Carlos, boa noite, mestre. Boa noite, Ângelo. Um abraço, querido. Primeira vez de Irecê. Meu vizinho aqui, porque agora a minha cidade é Irecê, né? Eu sou de Salvador, de nascença, e sou cidadão irecense, com muito orgulho e prazer. Muito bom. Aline Bonfim, boa noite, Aline. Muito bem-vinda. Francisco Figueiredo, sim, Cícero Dantas. Olha só, maravilha, primeira vez. Aline Bonfim, Jeremo Abbo, olha só, também, aqui por perto de nós. Jamil Araújo, opa, pulou aqui agora, cadê, menino? Posso pular não, senão depois o pessoal vai puxar a minha orelha, rapaz. Olá, beleza, Cícero Dantas ok, Jeremo Abbo ok, e Jamil botou alguma coisa aqui, mas depois tirou. Maravilha, show de bola. Deixa eu pegar aqui. Aqui, já foi. Cadê, 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 cadê? Maravilha. Deixa eu só ver aqui como é que... Ah, melhor aula. Valeu, William Mendes. Meu amigo William Mendes, lá de bonito, rapaz. Diz que lá é bonito, só tem gente bonita, rapaz. Rapaz, que maravilha. Depois você mora lá, faz o escaneamento, se for bonito, fica, se não for, não fica. O cara é de bonito, então não tem jeito não. De manete. Eita, ele vai ser terra dos Ismerim Seixas. Os Ismerim Seixas, deve ser a família, né? Maravilha. Show de bola. Muito bem. Deixa eu ver aqui se Marcos Amorim já está conectado com a gente, porque eu quero chamar ele aqui também para nós. William, com certeza, tudo lindo. Passei lá em frente no outro dia, lá. Lembrei de tu, William. Deixa eu ver se Marcos aqui já está conectado com a gente. Olha o que ele precisa aqui. É o do Jitsi para eu participar da live. Deixa eu ver aqui, não sei como é que faz isso. Deixa eu ver aqui. Não. Estou aqui com a dificuldadezinha de conectar com o Marcos aqui, tá? Deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Ah, sim, já sei aqui. Deixa eu só pegar aqui. Pronto, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo conectar o bonitão aqui com a gente. Cadê, rapaz? É dispositivo que não acaba mais, viu, meu irmão? Tu é doido. Mas agora a gente vai conectar aqui com o cara. Deixa eu chamar ele aqui. Marcos Alboni, você já conhece, né? Do SPED para quem faz. Ele é o cara do SPED, meu irmão. Jitsi. Ele é o cara do SPED, né? Por acaso, é meu filho. É um prazer e orgulho também por isso também. Mas que já acompanha ele já há algum tempo, já sabe como é que... E... Conhece as aulas dele também. Então ele veio para cá participar com a gente. Inclusive ele vai participar do sorteio também com a gente aqui. Ele vai ser o... O sorteador, eu acho aqui. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente. Já já, só estou conectando ele aqui. E acho que agora vai acontecer aqui essa... Essa pegada aqui. Pronto. Deixa eu mandar aqui para ele o link. E daqui a pouco ele já está no ar com nós. Aqui. Prontinho. Daqui a pouco ele está chegando aqui, tá? Então. Então, agora é nós. A gente vai desenvolvendo aqui a nossa aula de hoje. E a base do nosso estudo. Todo mundo preparado? Todo mundo pronto? Que a gente vai jogar duro. Agora quero perguntas, tá? Quero todo mundo se envolvendo, perguntando, participando. Mesmo. Porque senão não tem graça nenhuma. Eu vou ficar aqui só falando para caramba. E vocês não participarem efetivamente da aula. Tá bom? Ok. Com certeza tudo lindo. A Givaneta falou assim. Professor, em dose dupla é conhecimento em dúvida. Com certeza. Marcos Amorim é. Você já conhece muito bem. Só não melhor do que eu, né? Mas conhece bastante. Maravilha. Pronto. Então, deixa eu guardar aqui esse cara. Vou compartilhar essa tela aqui da gente. Deixa eu ver aqui se eu já... Ah, deixa eu ver se o Marco já chegou aqui na telinha. E a gente vai ver já o compartilhamento se está funcionando. Ah, deixa eu ver aqui. Ô Marco. Cadê você, lindão? Então, deixa eu ver aqui se ele já chegou na área. Aqui. Aqui. Ok. Deixa eu ver se já conseguiu aqui, viu? Ok. Já pronto. Já mandei para ele lá. Já deve estar chegando para cá para a gente. Bom, vamos desenvolvendo aqui. Vamos começar primeiro com a base da informação, certo? A gente vai começando pela base. Sempre é importante que a gente comece o estudo pela base. Quem já acompanha as minhas aulas já sabe como é que funciona a nossa operação aqui. Então, eu sempre gosto de pegar a base legal, a base e a regra geral. Sempre você, quando começar, para a galera que é nova, que tem pouca experiência com essa parte do ICMS, eu sempre chamo a atenção o seguinte. Você tem que dividir as suas informações em duas partes. Regra geral e exceção de regra. Ok? Isso você vai servir para a sua vida inteira. Isso você vai levar para a sua vida inteira. Inclusive, em muitos outros aspectos, não só do ICMS, tributos em modo geral e por aí vai. Então, neste caso, qual é a regra geral dessa operação? Onde é que tem a base dessa informação que o Estado cobrou da gente? O que é que ele diz ali? Então, inicialmente, eu vou chamar aqui a base legal. Eu trabalho sempre com a informação orgânica. E essa informação orgânica, ela é muito interessante para a galera saber onde é que ele busca a informação, porque nem sempre você tem à sua disposição alguns sites pagos, etc. Então, eu faço questão de compartilhar com a galera qual é o princípio dessa informação. Legal? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para ficar melhor. Vou abrir uma tela nova. Compartilhamento de tela. Aqui estamos nós. Aqui eu tenho... Na verdade, o recolhimento já está aqui, mas eu vou começar do começo, tá, gente? Eu sempre prezo a galera que está começando e que ainda não tem traquejo com a informação. Então, a gente começa nessa base, depois a gente vai crescendo a informação, que a gente vai pegando a pessoa lá embaixo e vem trazendo para ficar junto com a gente. Tem muita gente aqui que já conhece bem essa operação toda, essa situação toda, já é crack em algumas coisas, e tem aquela galerinha nova que a gente está ajudando. Inclusive, o nosso canal, os grupos, a gente bate muito nisso para a gente ajudar a transbordar o que a gente sabe com outras pessoas. Então, para começar a brincadeira, portanto, a galera, você sempre começa por aqui, pelo site da Cefaz. Cefaz.ba Opa, acho que o Marco já chegou aqui conosco, viu? Acho que o Marco já chegou aqui. Deixa eu ver se ele... Olha, o Marcão aqui, chegou na área, se derrubar é pênalti. Fala, Marcão, beleza? Ajustar aí, né? Pronto, liga aí. Está com uma meninada aí também, show de bola. Vai se arrumando enquanto eu vou tratando aqui, tá bom? Deixa eu só... Beleza, vou só dar uma... uma arrumada aqui no som, certo? Fecha teu microfone por enquanto, só para a gente poder dar uma arrumada aqui, tá? Então... Ok, vou trocar aqui. Eu estou aqui no meio da informação para a galera. Aqui você tem o seguinte. Eu vou entrar no Cefaz, Cefaz.ba Cefaz.ba.gov.br Opa, a conexão não deixou. Não é segura. Olha, rapaz, o site da Cefaz não é seguro. Rapaz, isso aqui é um negócio, né? A gente dá um jeito aqui. É porque a certificação dele não deve estar atualizada. Quando o site não tem a certificação atualizada, dá esse problema. Imagina o site da Cefaz da Bahia com a certificação ruim. Mas enfim, então chegamos aqui, temos aqui a legislação, ok? Está aqui bonitinho a legislação. E tem aqui os textos legais, certo? Dentro dos textos legais você vai buscar o ICMS. Olha que você tem duas informações aqui. Você tem a lei, a lei propriamente dita, que é a lei que regulamenta o ICMS na Bahia toda. É a lei 7.014 de 1996, mas o que a gente quer agora é o regulamento, esse cara daqui. Então, vem para os textos. E dentro do texto a gente vai buscar a informação que a gente precisa, que está aqui no artigo 294. Você vai dar um Ctrl F inicialmente. Bota artigo, você bota ART ponto, espaço, e o número do artigo que você quer. Agora eu quero o artigo 294. Dê um ponto no final, porque aí ele busca mais rapidamente o texto que a gente precisa, certo? Deixa eu ver aqui, vai depender, claro, da internet também. Aqui, então, 294 e já foi. Na verdade não foi. Sumiu aqui. Pronto, show de bola. Olha só, esse texto aqui é a base da informação que a gente precisa para a gente entender. Até hoje, infelizmente, tem algumas pessoas que não sabem que nas operações com farmácia ela precisa fazer antecipação total em todas as operações delas, absolutamente todas as operações de revenda. Então você tem na farmácia produtos que são medicamentos, que já tem a substituição tributária, já vem devidamente antecipado, e tem uma série de outros produtos que não estão na substituição tributária. É em cima desse produto que você vai ter que ficar super atento, já que os medicamentos, por exemplo, já vão vir com a antecipação feita por substituição. Seu fornecedor já vai vir para cá, tem um convênio nacional para... Tem convênio e protocolo para medicamento, então ele já vai vir, portanto, provavelmente antecipado para você. Então qual o seu olho, qual o seu foco, na verdade, que você vai mirar é exatamente nos produtos que não estão na substituição tributária. Portanto, é nesse cara que a gente vai ficar ligado. Olha só o que o texto diz, ele diz o seguinte para nós, as farmácias, drogarias e casa de produtos naturais, olha só aqui, é uma galera aqui, tá? Então é farmácia, drogarias, casas de produtos naturais, estamos nessa pegada também, bem como suas centrais de distribuição. Isso aqui, inclusive, ele foi agregado relativamente mais recente, em 2016, por aí, que ele não tinha a central de distribuição aqui, e eu quero falar sobre o efeito disso, inclusive, nesta operação também, tá certo? Então vamos para o texto, farmácia, drogaria, casa de produtos naturais, bem como sua central de distribuição. Farão o recolhimento do ICMS por antecipação, e esse aqui é um ponto, que é importante, nas aquisições de produtos não alcançados pela substituição tributária, devendo, em relação a essas mercadorias, utilizar as seguintes margens de valor agregado nas aquisições internas, devendo ser ajustada nos termos do parágrafo 14 do artigo 289. Então, aqui, só nesse texto, a gente já tem uma série de informações que você vai precisar observar. A informação base é todos, absolutamente todos os produtos, à exceção daqueles que forem isentos naturalmente, os que forem isentos condicionalmente, você vai ter que ficar atento, a gente vai falar disso mais na frente, mas se ele tiver uma isenção natural, ele não terá antecipação naturalmente pela própria forma da tributação. A exceção deste, e algumas outras situações específicas que a gente vai falar depois, não sofrerão antecipação. Do mais, todos os produtos que você vai vender na farmácia, ele vai ter que ter antecipação total. Uns natural, naturalmente, que são os produtos que já são da substituição tributária, a exemplo dos medicamentos, e tem ainda outros aspectos que você vai observar, que são exatamente os produtos que não estão na substituição tributária. E aí, olha só, um dos aspectos que ele já traz aqui, essa informação já está muito clara para você, não alcançados pela substituição tributária, lembre disso, ou anote isso, o que você vai se preocupar são os produtos que não estão alcançados, o que não são alcançados pela substituição tributária, ou seja, não estão na substituição tributária, não está naquele anexo 1, que a gente já conhece bastante aqui das aulas que a gente já fez, certo? Bom, em relação a essas mercadorias, ele chama atenção aqui, deve-se utilizar as seguintes margens de valor agregado, então ele já vai definir qual é essa MVA que você vai aplicar nesses casos aqui, portanto. E vamos lá, para a brincadeira, ele vem aqui no parágrafo, dentro do próprio artigo, ele tem o inciso, né? Que é o inciso 1 e o inciso 2. Detalhe, para o inciso 1, ele chama atenção de 100%, 100% tratando-se de aquisição de insumos para manipulação de produtos no estabelecimento. Então a farmácia de manipulação, aqui, ela vai sofrer, sobre os seus insumos, a antecipação total, com uma MVA de 100%. Lembrando que esta MVA que ele já colocou aqui, ela é 100% nas operações internas, ok? Então ele vai ser 100% nas operações internas. Isso já acende em nós uma seguinte situação. O concílio vai ser tributado nas operações internas a 100%. Se eu estiver comprando, se eu estiver comprando, vai ser tributado a MVA, né? Será 100% nas operações internas. Então se eu estiver comprando de fora do Estado, aí existe uma regra geral, onde existe o ajustamento da MVA. Essa parte, inclusive, nós vamos tratar, toda quarta-feira nós estamos tratando da substituição tributária. Estamos tratando tudo o que envolve substituição tributária lá nas nossas aulas de quarta-feira, ok? Inclusive, nessa aula, na aula de amanhã, que é quarta-feira, a gente vai ver as operações interestaduais, quando o produto já sofreu antecipação total e você vai vender para fora do Estado para consumo do final não contribuinte. Já vimos ali várias situações, já vimos situações de dar venda para fora do Estado com protocolo, venda fora do Estado sem protocolo, e agora a gente vai ver essa venda para fora do Estado para contribuinte não inscrito. Mas só que é o caso que envolve as antecipações. Todos esses pontos que a gente já tratou até lá na aula de quarta-feira são sempre sobre situações cujo imposto só foi antecipado. Aí a gente passou uma série de macetes, a gente distribuiu uma planilhinha para ficar mais fácil o entendimento, para ser mais didático, beleza? Então, você que está aqui hoje, já está convidado para a aula de amanhã, mesmo horário, 20 horas e um minuto, tá? Amanhã a gente vai dar continuidade na sequência de aulas, fechou? Muito bem. Bom, aí o que acontece? Nesse caso, eu vou observar se o fornecedor, se o meu fornecedor me substituiu em alguma operação, tranquilo, show de bola, a vida segue, numa boa. Agora, se o meu fornecedor me substituiu, eu vou ter que fazer antecipação. E aí entra um detalhe importante que confunde muito, que é o seguinte, quer dizer que eu vou ter que fazer antecipação sobre todas as circunstâncias? Sim, sobre várias circunstâncias. Aí você vai separar o que é produto da substituição tributária e o que é produto que não é da substituição tributária, mas fique na cabeça que ambos sofrerão antecipação. Os medicamentos, já falei aqui, só estou reforçando isso, provavelmente já sofreu toda a substituição tributária quando chegou na sua mão. Ok? Se ele já sofreu, não há que se falar de outra tributação. a não ser que tenha havido algum erro no cálculo. Mas assim, pela operação é muito difícil ocorrer isso. Tá bom? Mas, pode ser que tenha outros produtos que também estão na substituição tributária que eu recomendo você sempre confirmar o cálculo se está realmente correto. Aí você vai usar o anexo 1, vai usar os protocolos, os convênios, o dispositivo que tiver. Pronto, tirou os produtos da substituição tributária que eu sei que são, agora vamos tratar os produtos que não são da substituição tributária. pode ser qualquer produto que a farmácia esteja vendendo lá, está no seu portfólio ali. Então, o que você vai fazer agora? Vai pegar esses caras. Veja que se você fosse um contribuinte normal em relação a esses produtos, você pagaria antecipação parcial. Não é do que nós estamos falando. Não estamos falando de antecipação parcial. Estamos falando de antecipação total sobre produtos que não são da substituição tributária exclusivamente nas operações com farmácia, sendo farmácia o adquirente. Pegou isso legal? Está claro para você desse ponto? Pronto. Tenha que bem sedimentar essa informação em você. Bem entendido para não ter problema lá na frente. Pegou essa base? Agora a gente vai avançando. Aí temos o caso ali das farmácias de manipulação. E aí tem uma polêmica em cima disso. Não vou entrar muito fundo nisso para não ampliar essa discussão de uma forma que não vai ter efeito aqui para a gente. Mas existe aí para as empresas que são do Simples Nacional um tratamento diferenciado já definido na própria lei. Ok? Que nesse caso se você for do Simples Nacional e operar como farmácia de manipulação você vai segregar essas receitas entre receita de serviço e receita de manipulação. Por que isso? Aí você tem o tratamento diferenciado para uma coisa e outra porque a manipulação ela pode ser um serviço ou pode ser um produto a depender do tratamento que você der para ela. Beleza? Mas se você for do Simples Nacional você já está muito bem amarrado muito bem definido e aí neste caso você vai definir como essa situação bom, você vai observar o seguinte se alguém está pedindo para manipular cheguei com a receita na mão entreguei lá para você que é da empresa de manipulação que é da farmácia de manipulação e chega com a receita na mão e diz eu quero essa manipulação aqui com base na receita que o médico passou então o que vai acontecer você vai fazer aquele produto conforme a solicitação dele no entanto você vai prestar nesse momento um serviço porque é um serviço porque ele é personalizado eu chego lá com a minha receita você produz e me devolve o produto produzido e aí envolve um serviço nessa operação e eu sigo o meu caminho e no seu caso se você for Simples Nacional você vai tratar essa receita como sendo receita de serviço ah por que só Simples Nacional bom o entendimento isso que está claro que está posto na lei é apenas então somente na lei do Simples Nacional a lei complementar 123 e aí ele é tomado como verdade absoluta porque é o que está na lei complementar e ele é aceito em todo o território nacional nesse formato as empresas que são contracorrentes bom isso não está muito bem claro muito bem definido e o grande lance é que essas empresas o Casper faz farmácia de manipulação que não são dos cintos são conta corrente elas estão pagando essa antecipação e está tratando esse cara aí como sendo mero produto ok bom aí abre alguns questionamentos tem dispositivo aqui tem discussão não vou entrar nesse cara agora porque o foco não é ele vai precisar de uma aula só para a gente tratar sobre esse cara aqui eu estou chamando a sua atenção se você for Simples Nacional você segrega então você não vai pagar a antecipação sobre os insumos aplicados sobre o que for considerado serviço apenas para o que for considerado produto e quando é que nesta farmácia de manipulação ele é considerado produto quando você compra os insumos produz algum tipo de suplemento enfim que for produzido lá e você dispõe ele em prateleira para alguém chegar lá e comprar então veja que ele não foi personalizado eu não cheguei lá com uma receita para pegar aquele suplemento você já produziu na própria farmácia disponibilizou para o público chegar é só chegar lá e não eu quero essa receita aqui eu quero sei lá um ginkgo biloba da vida eu quero eu quero lá um ômega 3 eu quero um um até eu uso aqui até esqueci agora acho que eu preciso de mais ginkgo biloba porque ginkgo biloba é bom para quem tem problema de esquecimento mas você tem lá o magnésio você tem lá o coenzima que é 10 então muitas vezes a farmácia já produz isso porque tem um consumo muito direto do público e deixa lá na prateleira então o que você chegar na prateleira e estiver pronto é produto o que você chegar com a receita e pedir para fazer é serviço mas essa separação só se dá quando for anota aí simples nacional entendido isso beleza para você muito bem bom na sequência depois que passa essa parte dessas questões que envolvem insumo manipulação de produto lembrando que o insumo é 100% se for adquirido dentro do estado e se ele for fora do estado vai haver um ajustamento desta MVA tá bom para a galera que ainda não pegou a planilinha de cálculo do MVA eu posso disponibilizar para vocês aqui ou vocês entram no grupo e pegam tem uma galera lá que já participa do grupo se você não sabe como é que entra no grupo é aqui na descrição do vídeo você bota assim mostrar mais e lá tem uma série de links e lá tem um link do grupo ICMS e ICMSST pode entrar em um desses dois grupos que lá tem pronto entre no ICMSST que lá tem a planilha já pronta e aí a galera alguém pode colocar essa planilha para mim lá copiando de algum lugar que está para quem entrar agora poder já pegar essa planilhinha também e ficar fácil para operar tá bom muito bem o link do grupo está aí embaixo dá para botar lá grupo do Telegram tá não é no WhatsApp é no Telegram ICMSST clica lá você vai entrar lá é super fácil ali bom agora vem aqui o aspecto mais genérico né olha só medicamento genérico então essa parte mais genérica ou seja para todos os demais produtos né então você vai utilizar ali todas as demais atividades de farmácia então ali especificamente para insumo né os demais casos inclusive você deve ficar super ligado pelo seguinte olha só ele chama atenção aqui que são farmácia tá a gente viu isso drogarias casas de produtos naturais tá nessa pegada também e as suas centrais de distribuição olha só que nessa parte aqui ele tem uma referência direta nesse parágrafo nesse inciso segundo do artigo que ele vai pegar aqui ó toda essa leva e aí tem um detalhe super interessante porque ele pede que você observe o parágrafo 17 quem é esse cara parágrafo 17 do artigo 289 exatamente uma relação que até sofreu já uma alteração né aumentou mais os percentuais deles inclusive e você vai buscar referência do tipo do produto que você tiver dando entrada na farmácia pra aplicar esta aplicar esta como é que chama esta MVA bom inclusive aqui ó galera no grupo as meninas já colocaram lá as meninas são eficientes que sobe o Jamila e Fernanda já alimentaram o grupo lá com as planilhas tá quem não pegou a planilha vá lá no grupo e já tá disponível você baixa aí pra você utilizar que é muito prática a planilha bem didático eu vou abrir ela daqui a pouco aqui então baixa ela enquanto eu vou chegar nela já já fechou? muito bem vamos dar uma olhadinha nesse parágrafo 17 ele tá no artigo 289 esse artigo é um artigo especialíssimo a gente tá tratando das situações que envolvem expressão tributária e ele é uma referência muito forte porque só ele tem 21 parágrafos ele tem muita informação envolvendo a substituição tributária tá certo? então esse é um parágrafo é um artigo de referência onde você vai encontrar as bases de cálculo específicas em relação ao ICMS ST certinho? só que a gente vai ali nesse artigo nós vamos utilizar o parágrafo 17 aqui ele tá perto aqui inclusive mas só pra exercitar aqui ó como você for buscar já sabe vê se você pegou bem eu dou um CTRL F CTRL mais F no tecladinho aqui vou chegando nele vou daqui ó CTRL mais F ele vai abrir pra mim eu vou aplicar artigo abreviado né ART ponto espaço olha o detalhe e vou aplicar o artigo que é o 289 e ponto no finalzinho quando eu faço isso ele já vai gerar eu já vou levar pra lá aqui por exemplo ó o que aconteceu como ele tava no final do parágrafo ele terminou pegando esse cara que é só uma referência então eu vou lá e chamo mais um ou dou mais um enter eu chamo mais um pra baixo ele vai pegando aqui porque ele não caiu direto porque ele tinha lá alguns artigos que tava ele como um último última informação um ponto final mas quando não tem isso ele já cai certinho no artigo que você precisa é um artigo que a gente quer 289 mas não é o artigo que eu quero olha só ficam sujeitos a distribuição tributária por antecipação que encerre a fase de tributação as mercaderes constantes do anexum do regulamento e aí vem um monte de parágrafos aqui que são 21 parágrafos falando não vamos abordar isso que a gente vai ver isso nas aulas já viu isso inclusive nas aulas de quarta-feira tá mas vamos direto ao ponto eu quero o parágrafo 21 vou descer aqui é parágrafo que não acaba mais estamos no 12 aqui 14 e 17 pronto parágrafo 17 esse é o cara que a gente quer aqui tá vendo olha só o que ele diz esse parágrafo daqui ele diz o seguinte o percentual de lucro MVA que é margem de valor agregado ST original nas operações internas para antecipação ou substituição tributária nas operações com mercadorias não enquadradas no regime de substituição tributária pegaram isso então a MVA essa MVA ela foi aqui publicada para os produtos que não são da substituição tributária anota aí artigo 289 parágrafo 17 bom em especial a galera nova até por isso que eu tô fazendo esse trabalho aqui bem progressivozinho por causa da galera que veio pela primeira vez não sei o que é o nível de entendimento então a gente vai fazer o que? a gente vai abraçar essa galera com todo carinho todo cuidado gerar informação aqui para eles bem desenrolada para eles acompanharem a gente daqui a pouco o bicho vai pegar vai ganhando dente isso aqui é para vocês irem desenvolvendo dente vai mordendo daqui a pouco quando a coisa dele estiver grande a gente vai cair para dentro de informação mais robusta certinho? por isso que eu mandei baixar a planilha para ficar mais fácil vocês entenderem bom então esse paráquio 17 do artigo 289 eu tenho uma relação de segmentos de produtos que não são da substituição tributária ou não estão na substituição tributária portanto olha só a relação desses caras eu tenho aqui gênero de mentis veja que ele é bem amplo ele é segmento não é produto especificamente não tem o NCM para você checar isso então você vai pelo tipo de segmento então o produto que você está fazendo antecipação ele é um gênero alimentício é considerado um gênero alimentício se ele for considerado um gênero alimentício de qualquer tipo ele você vai utilizar ali portanto como gênero alimentício e a MVA original será 50% lembrando a MVA original eu vou aplicar quando a compra for dentro do estado pegaram isso então essas MVAs aí bonitinha arrumadinha eu só vou aplicar se for dentro do estado se for de fora do estado eu vou ter que ajustar a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faz para ajustar esses caras aí tá bom anota isso essas MVAs são só e tão somente para as operações internas isso aqui deve estar aqui também aqui no próprio parágrafo ele fala aqui a percentuais de MVA nas operações internas fechou? muito bem anote isso direito para depois você não vai para cá dizer que ah foi o professor que disse que era esse percentual aqui e tal é esse para a operação interna legal? ah professor então se eu comprar de fora do estado muda? muda a gente vai ajustar ele tomando como base essas alíquotas aí de origem e destino para chegar na base certa na MVA correta combinado para a gente? muito bom ok aqui chegou nesses pontos aqui eu tenho produtos alimentício bebida alcoólica que no caso aqui de farmácia não vai vender isso é porque pode se aplicar a outras situações bebidas não alcoólicas aí esse sim pode acontecer pode acontecer de você ter bebidas não alcoólicas por exemplo aqueles Gatorade da vida né Gatorade tem outro lá bebidas isotônicas também hidroeletrolíticas que são a galera que malha usa muito essas bebidas então ela pode se encaixar num negócio desse aí se não estiver na substituição tributária ele vai estar aqui se estiver aqui ou se não tiver substituição tributária você vai utilizar esse cara aí qualquer bebida que não esteja que não seja alcoólica né e que não esteja na substituição tributária vai aplicar aqui portanto aí tem confecções tecidos artefatos não sei isso pode ter na farmácia ou não mas dependendo o que a farmácia está operacionalizando perfumaria cosméticos produtos de higiene pessoal essa parte aqui galera que é o mais pesado dentro da farmácia e aqui tem um negócio tremendo para vocês ficarem ligados não sei se todo mundo atento ou sabe disso mas esses produtos de higiene pessoal eles estavam na substituição tributária e saíram da substituição tributária e quando eles saíram da substituição tributária eles automaticamente caíram aqui nesse carinha e é 60% lá na substituição tributária quando ele era a NVA dele era melhor acho que era 48% alguma coisa 5% cosméticos de produto de higiene pessoal que é muito requisitado é um produto que roda muito que vende muito ele tem uma margem ali que ele botou pocã que é 60% então quando você for dar entrada nesses produtos você vai ter que ficar ligado a esse de higiene pessoal e aí entra uma ressalva uma segunda ressalva sobre essa que é o caso dos que são considerados cosméticos professor eu sou novo aqui não entendo direito como é que eu vou saber que um produto é cosmético existe uma instrução normativa essa instrução normativa é a número 5 de 2016 e nela tem a relação desses produtos por NCM deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na Cefaz que a Cefaz está meio doida esses dias e às vezes eu estou conseguindo carregar opa passou direto aqui aqui ele deveria estar aqui tá vou ampliar um pouquinho mais para vocês enxergarem melhor vai que vocês são seguidos igual a mim aqui eu tenho legislação dentro de legislação tem essa parte que eu posso procurar que é tá dentro carregou não aqui carregou aqui ó pesquisa de legislação ela não tá soltinha aqui da vida né então eu vou buscar ela aqui pesquisa de legislação aqui dentro ele vai abrir de novo é um site muito porreta esse site da Cefaz bastante prático né aí você vai botar aqui ó 05 05 vai definir o tipo que você quer aqui você tem a constituição tem lei tem decreto importa ele tem som normativa como vê aqui eu vou buscar vamos ver se ele vai achar tcharam olha só ele trouxe aqui algumas peças pra gente veja que eu quero bom se eu souber qual é o ano e eu sei é 2016 fica muito mais fácil que eu já vou direto né eu tenho duas situações aqui eu clico aqui ele vai filtrando um pouco mais tá vendo então eu quero esse cara aqui ó então vocês estão anotando isso estão anotando isso anota esse negócio tá certo porque o que eu posso pra ela fazer por você pra que você entenda tudo que eu tô te dizendo é no máximo 30% de entendimento que eu posso te dar eu falei aqui em algumas aulas que o nosso cérebro tem umas funcionalidades tem um algoritmo de funcionalidade né se você ficar só me ouvindo é 5% se você ficar me ouvindo e me vendo ele aumenta pra 10 15% nessa coisa aqui quando eu faço demonstração como eu tô fazendo aqui você tá me vendo você tá me ouvindo eu tô demonstrando pra você aumenta pra 15 quando eu faço um exercício quando eu faço aqui pego aqui uma planilha uma coisa assim ele aumenta pro no máximo 30% então o que eu posso fazer pra você é até 30% de entendimento ao seu cérebro o resto vai depender de você daqui a pouco eu digo o que você vai ter que fazer pra pegar bem mas já fica ligado se você só ouvir você vai pegar muito pouco se você ouvir anotar já aumentou pra 15 se você ouvir anotar e ficar atento à exposição da aula aos quadros e informações você pode aumentar até 30% o resto é com você meu irmão minha parte eu tô fazendo fechou? é nóis então aqui ó já peguei vou carregar essa informação e eu recomendo a você que não fez isso baixe né essa aqui que ele vai tá em PDF esse carinha portanto ó eu tenho aqui uma relação olha opa foi rápido relaciona produtos considerados cosméticos para efeito da incidência tradicional de fundo de pobreza e aí é que entra o grande que da questão porque como diz a galera além de queda coice então além de você ter que fazer a antecipação total você vai ter que observar esses aspectos do da do fundo de combate à pobreza tá certo? e esse ponto aqui eu vou explicar pra vocês como é que funciona também na planilha que eu pedi pra vocês baixarem lá lá no grupo você tem toda essa informação a gente pode brincar com ela à vontade ali inclusive com previsão disso e vai te ajudar bastante nesse cálculo vai facilitar a sua vida significativamente mas a gente primeiro vai aprender a planilha só pra gente executar mais rapidamente mas primeiro você vai aprender depois a planilha fechou? muito bem então esse cara aqui eu tenho uma relação que ele tem o NCM do produto tá vendo? ele tem 304 tá aqui produtos e maquiagem e aí vem uma dica importante nunca trabalhem apenas com o NCM do produto certo? só o NCM não é suficiente quando você for enquadrar você vai pegar sempre os primeiros quatro dígitos pra efeito desse enquadramento os primeiros quatro dígitos então nesse caso aqui eu vou pegar 3304 observe se eu pegar 3304 aqui eu tenho esse cara aqui 3304 pegou aí? aí eu só que tenho 3304 mas eu tenho aqui a descrição e qual é efeito de enquadramento eu tenho que casar as duas peças eu tenho que casar o NCM do produto mais a sua descrição pegou isso? então eu vou ter que casar os dois então quando eu pegar o produto aqui é 3404 já vou verificar é começado com aqui eu tenho o capítulo aqui é o capítulo lá do NCM aqui é a posição dentro do capítulo e aqui é o item é o sub-item né? eu vou precisar identificar aqui esse cara de repente vai fechar bonitinho o NCM do produto que eu estou na mão bonitinho só que eu tenho que verificar o seguinte esse produto é produtos de maquiagem para os lábios pegou isso? então não adianta só você classificar pelo NCM você tem que criar os dois conjuntos é cumulativo uma coisa mais outra não é só uma coisa ou outra é uma coisa mais outra então é NCM mais descrição então se uma coisa não bater se ficar faltando um dos dois não fechou a coisa toda se não fechou a coisa toda não enquadrou na legislação fala-se tipificar então não vai bater não é uma coisa típica não vai ter ou não vai estar aqui nessa configuração fechou? então beleza se eu pegar somente a descrição não é suficiente não? não também não é porque de repente você pode ter aqui produtos que estejam na descrição mas o NCM não bata por se tratar de um outro item dentro do NCM porque o NCM é um negócio de louco meu irmão é confuso é um negócio que tem detalhes com posições em cima e tal e por aí vai beleza? então você vai fazer isso a relação está completinha aqui cuidado muito cuidado por favor com as exceções dentro do texto porque isso daí pode levar você ao erro você olhou aqui por exemplo aqui esse cara aqui né? deixa eu pegar um caso aqui bem interessante aqui 33059 aí você olhou lá o NCM bateu você vai aqui tintura das quantas mas você vai ter que ler todinha sabe o que? aqui embaixo ele tem aqui tintura é isso aqui é coisa de mulher é que não tem mal do que a gente não sabe direito aqui as meninas sabem melhor esse negócio incluídos tonalizantes shampoos colorantes outras preparações capilares incluindo máscaras e finalizadores sei lá que negócio é isso pra mim máscara é esse que a gente tá usando agora por causa do coronavírus não sei se é isso daí acho que não é não acho que o NCM é diferente mas enfim aí tem lá incluído condicionador ou melhor excluído excluído fora pressupõe que você vai utilizar um condicionador eu só entendo eu só entendo um pouquinho desse negócio aqui tá ligado então shampoo condicionador eu como não quero se perder tempo o que acontece eu comprei logo um shampoo três em um porque ele é condicionador é shampoo é anti-caspa e eu boto tudo na cabeça já foi é uma porrada só já tudo resolvido mas aí mesmo não o shampoo depois o condicionador depois não sei o que das contas é por aí então fique ligado nesse aspecto aqui que é exatamente isso aqui excluído exceto tá então você tem que ficar ligado porque de repente você achar que está tudo bonitinho lá e não vai estar e é por isso que você tem que ficar ligado na descrição provavelmente o condicionador é 33059 e aí se você olhar por já vi ali é naquela linha de produto vou jogar aqui é diferente daquela outra relação que a gente viu ele traz um segmento e não tem índice M específico aqui não ele tem o índice M e tem a descrição se não bater com a descrição do produto ele não está ou ele está na exceção então nesse caso o condicionador se você pegar o índice M dele você vai virar 33059 mas aí lá aqui na descrição é esse ou fora ele então ele não está portanto nessa pegada olha quanto detalhe você precisa entender dentro dessa operação que envolve farmácia não é só dizer não tem que antecipar farmácia não é assim não perceberam isso olha quanto detalhe você tem que observar pegamos a informação do artigo 289 parágrafo 14 esses cosméticos tem uma lista que define não tem isso ali cara então esse é um insight isso é uma informação adicional que você vai ter que ter então vou voltar aqui rapidamente naquela linha que nós estávamos estava aqui nesse tem aqui ó então dentro desse cara tem uma série de detalhes uma deles é a figura do cosmético então se é cosmético tem 2% e já sei como é que eu faço para identificar esses caras que são cosméticos aqui tem mais um detalhe importante perfumaria ei lá perfumaria o que acontece ele pode ser um produto que é tributado a 27% que é 25 mais 2% aí como é que eu sei esse percentual de perfume professor aí você vai ter que ir na lei lembra que eu falei da lei 7.014 pois é então lá na lei 7.014 nós temos um artigo que é o artigo 16 é um artigo 15 que fala da regra geral para para alíquota e tem o artigo 16 que traz ali alíquotas específicas então eu tenho ali alíquotas de 25% tem alíquota de 7 de 25 tem alíquotas de 12% tem alíquota de 38% alíquota de 28% então tem uma cacetada de alíquotas ali aqui no canal nós temos lá vários vídeos que falam sobre alíquota toda essa informação aqui ela está lá o que é que você está pegando aqui comigo agora nesse momento que a informação ela não é assim direta não é vertical não infelizmente ela não é ela é horizontal é o que a gente chama de contextualização então eu tenho que ir pegando essas pecinhas todas para poder entender esses aspectos alíquota há uma instrução que fala quais são os produtos que são cosméticos olha quantos pedacinhos de informação eu quero saber o seguinte deixa eu chamar aqui para a gente dar continuidade eu quero ver aqui a nossa relação deve ter perguntas aqui provavelmente mas eu quero saber o seguinte de vocês antes de começar a responder essas perguntas como é que nós estamos até aqui eu tenho aqui eu tenho aqui na sala pessoas que estão vindo pela primeira vez eu tenho pessoas que já estão comigo já há algum tempo eu tenho pessoas que estão começando agora no ICMS que tem pessoas que estão mais talimbadas já conseguem lidar melhor com essa informação então o que eu quero saber de vocês é o seguinte quem quem de vocês está iniciando no ICMS eu quero botar assim iniciando eu quero assim iniciando ICMS tá certo iniciando pronto quero saber que é no ICMS 30 anos que eu já trabalho com esse carinha aí só que todo dia eu aprendo uma coisa nova é brincadeira agora desse então você já não quer dizer que eu sou veterano e aí eu já sei tudo eu vou ter que aprender e aprendo todo dia e quando vocês perguntam eu aprendo muito mais eu quero saber de vocês eu coloquei assim iniciando por favor se vocês puderem fazer isso eu agradeço muito pra mim é importante essa informação pra eu poder ter uma ideia de como é que nós estamos aqui fechou? Neta falou o seguinte estou amando essa aula que bom graças a Deus por isso coloca essa informação pra mim não tenho receio não tenho vergonha de colocar e ninguém vai te morder se você colocar uma informação aqui aqui no chat tá? não consigo nem ver você do outro lado infelizmente eu até gostaria de ver sua cara escrevendo esse negócio mas não tem problema aqui não tem problema nenhum a gente flui normalmente só três pessoas que tá aqui iniciando pô beleza então eu posso entender que se essas três pessoas estão iniciando o resto do veterano não é isso mesmo não olha apareceu mais gente aqui já temos um, dois, três, quatro isso é muito bom o William o William é um cara assim que eu gosto demais do William cara porque além de ser um gentleman um cavaleiro ele também ele é super humilde tá botando aqui iniciando isso é muito bom William parabéns viu gosto demais de você cara você é um cara bom pena que a gente tá tá podendo se encontrar mais por causa desse negócio desse coronavírus aí aquele curso presencial que a gente vai fazer mas em breve isso vai acabar olha só que maravilha Jair iniciando dois anos perfeito um bebê olha que legal tem gente que acha que tem dois anos que tem seis meses de semestre e já tá é o das galáxias é o cara lá que é o poderoso aí meu colega aqui com humildade que foi Jair que chegou no grupo hoje inclusive o Jair colocou dois anos mas não tô iniciando isso é importante pronto show de bola maravilha obrigado queridos pela colaboração de vocês porque isso é importante eu quero sentir isso não sei se vocês sabem principalmente vocês que estão aqui pela primeira vez eu e o Marcos Amorim que daqui a pouco vai falar pra gente aqui ele nós estamos com nós estamos iniciando um projeto que é chamado Universidade do Tributo certo nesse projeto Universidade do Tributo nós vamos iniciar com dois cursos um de CMS e um de SPED ministrados por mim e ele respectivamente e e gratuito com certificação então a gente vai gerar esse curso de CMS eu e ele de SPED e com certificação no final claro que a gente vai cobrar de vocês bastante tá bom porque aí você vai ter que ter um mínimo de participação que acho que 70% que a gente combinou pra que você seja certificado pra dizer assim opa você tem um certificado do professor Jair de Samorim você tem um certificado do professor Marcos Amorim ok e aí você dizer não com 70% de aproveitamento mínimo você vai receber o certificado eu vou dizer não você já já pode começar a caminhar beleza então fiquem atentos lá nos grupos inclusive lá no grupo a gente tá fazendo o processo de separação eu tinha um grupo lá com 500 pessoas eu puxei uma galerinha pra cá hoje tem 60 70 pessoas eu vi hoje tava no grupo 70 pessoas dessas 70 pessoas eu preciso de interação quem não for interagindo eu vou puxando pra quem for interagindo eu vou fazendo uma peneira beleza daqui a pouco eu vou ter um grupo de pessoas que realmente interagem que tem interesse que querem participar efetivamente desse processo e aí claro que eu vou me dedicar muito mais a essas pessoas que se interessam porque se você não se dedica a você eu vou me dedicar já tô te dando aqui a informação então você tem que fazer a sua parte no processo aqui na aula por exemplo eu falei eu posso gerar até 30% de entendimento pra você o resto você tem que correr atrás pegaram isso? essa informação é importante porque essa galera eu quero trazer com a gente aqui pra lá primeira aula aqui eu vivo estou assistindo parabéns professor obrigado maravilha obrigado você também em semestre imposto mais difícil na minha opinião sem dúvida não tem pra onde correr é sim iniciando fala meu mestre tô na área ô Rafinha beleza Rafinha aqui eu de boa beleza galera é o seguinte eu sou só um cara estudei um pouco mais ICMS a minha vida inteira então eu tenho mais facilidade por isso porque eu sou mais difícil até de entender porque eu tenho 30 anos pra aprender esse negócio vocês estão começando agora aqui e assim como eu tive que aprender isso tudo durante os 30 anos eu peguei essa informação agora eu vou ficar pra mim pra quê eu tenho que desaguar sobre vocês tanto que no canal aqui a gente faz essas aulas todas já há dois anos é o segundo ano há um ano e meio aproximadamente a gente faz essas aulas aqui e estão todas as aulas aqui no canal pra você aprender com elas tá e mais as aulas ouvindo que é toda quarta-feira que a gente tá fazendo e essa aqui também então fiquem à vontade bom eu quero saber o seguinte agora antes de continuar eu preciso liberar o Marcos que ele tem um outro compromisso e eu queria chamar o Marcos aqui porque a gente vai fazer uma um cadê o link menino sumiu aqui acho que achei a gente vai fazer uma o sorteio tá dessa coisa aqui mas o Marcos tem aqui uma deixa eu ver se a gente consegue aqui a comunicação é Marcos tá aí na área ainda deixa eu ver se ele entra aqui com a gente Marcos Amorim por favor apresente-se aqui deixa eu ver se eu consigo ouvi-lo cadê o ok ah pronto beleza então deixa eu ver aqui peraí que ele não está me ouvindo aqui e agora lindão pronto agora sim Marcos está me ouvindo aqui não sei se vocês eu estou te ouvindo aqui não sei se o pessoal está ouvindo também vocês estão ouvindo Marcos aí galera estão ouvindo uma segunda voz aí uma voz assim bonita de locutor não é a minha não deve ser a dele deixa eu ver se ele consegue e a tua imagem aparece lindão aí pronto a galera não está te ouvindo lá eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui não sei o que que é deixa eu ver aqui o que é que eu preciso fazer pronto acho que é você aqui saída de áudio está aqui captura de saída de áudio aqui vê se você acha essa configuração achei outro falante está pronto achei aqui tem fã de ouvido achou aí captura de saída de áudio sim esse é o que eu estou ouvindo aqui né já está mesmo que você está me ouvindo você coloca para ele capturar que aí eu vou conseguir me comunicar com o pessoal pronto agora sim ouvindo e vendo pronto maravilha show de bola pronto é nóis agora sim ouvindo e vendo maravilha já ouvindo maravilha pronto esse aí é o Marcos Amorim galera quem não conhece aí Marcos Amorim ele é um dos maiores especialistas despede do Brasil falo isso na verdade porque alguém disse isso eu estou só replicando o que alguém falou beleza mas eu tenho uma experiência prática deixa eu ter uma travada aí no seu áudio lindão beleza a sua imagem travou aqui também e agora está travando está cortando para mim o seu áudio pronto deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer agora está começando a melhorar pronto maravilha aí e agora boa noite galera obrigado aí Zé pelo convite boa noite a todos vocês agora está perfeito estou ouvindo bem estou te ouvindo bem maravilha você está me ouvindo? estou te ouvindo bem aqui também está me ouvindo? sim no assunto a honra estar aqui participando tanta gente aqui ao vivo ao mesmo tempo pessoal empolgado aqui boa noite galera muito obrigado pelo convite por estar aqui participando com vocês dessa live espero poder contribuir trazer algum conhecimento alguma informação que seja útil para vocês aí nessa noite maravilha tá aí Zé pronto aqui você estava acompanhando aí a nossa informação e essa informação que a gente estava gerando ela tem a ver com deixa eu puxar para cá um pouquinho tem que ficar aqui pronto beleza vou deixar assim também que o pessoal já está acostumado comigo para não mexer na sua imagem depois distorcer então na verdade a gente vem tratando aqui está tratando hoje aqui exatamente sobre essas operações que envolvem a antecipação total nas operações com farmácia certo? bom dentro do SPED só vai atingir naturalmente as pessoas que são conta corrente fiscal correto? correto pronto neste caso neste caso nesta operação de conta corrente fiscal dentro do SPED existem tratamentos particularidades que devem ser observadas para quem fizer essa antecipação total para quem for conta corrente no caso da farmácia né? isso na verdade só ratificando a informação o fato da antecipação ela independe da empresa ser conta corrente fiscal se ela é simples nacional no nosso caso aqui na Bahia as empresas obrigadas ao SPED estão empresas contra corrente fiscal mas tem outros estados que as empresas do simples nacional também podem estar obrigadas ao SPED e aí nesse caso caso haja esse regime de substituição tributária para farmácias nos outros estados passa a ser obrigado também a informar esses dados no SPED fiscal né? só para a gente esclarecer esse ponto certo mas aqui na Bahia aqui na Bahia só quem é só as empresas que cortam corrente fiscal estão obrigadas ao SPED então quem é simples nacional não precisa se preocupar com isso maravilha maravilha pronto nesse caso daí essas que são conta corrente e que é também farmácia que precisa fazer essa antecipação quais são os pontos que ele deve observar ficar atento quando fizerem essa antecipação certo no ponto de vista de apresentação dos dados no SPED né? perfeitamente pronto o código de recolhimento de farmácia é igual da antecipação total normal 1145? perfeitamente pronto então o que acontece você vai fazer exatamente a mesma operação que você faria com com aquisição interestadual por exemplo né? então comprou de fora do estado a mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária você faz o seu cálculo e aí você vai apresentar nesse caso a gente não vai apresentar no registro S110 S111 S113 a gente vai apresentar isso lá nos registros E220 E240 então E220 é o equivalente aos ajustes da apuração né? só que do ICMSST e no E240 você vai detalhar as notas fiscais das quais você utilizou para fazer o seu cálculo da antecipação total nesse caso a diferença é que essas notas fiscais são todas de dentro do estado né? nessas operações envolvendo farmácias você mesmo comprando dentro do estado você faz o cálculo da antecipação total e faz o recolhimento quando você compra de fora do estado já é a antecipação total normal que a gente já conhece que tem MVA né? e tal e no caso das farmácias mesmo tendo as aquisições dentro do estado você vai calcular como se fosse de fora do estado vai aplicar MVA e nesse caso você apresentou o artigo com os 21 parágrafos e tal e trouxe para a gente as MVAs por tipo de produto então a gente vai pegar essa MVA vai aplicar no nosso cálculo e aí a gente vai apresentar isso no registro E220 e E240 E220 eu vou colocar lá o código do ajuste dos outros débitos por exemplo débitos especiais e vou colocar o valor total da minha apuração daquele mês no caso das operações com substituir no caso do registro E240 eu vou detalhar quais são as notas então eu posso detalhar a nota fiscal colocar lá o número da nota chave de acesso data de emissão e posso detalhar no nível de produto também então eu vou lá e vou informando produto a produto quanto foi que eu paguei de antecipação total naquele produto específico logicamente para uma pessoa fazer isso uma pessoa física fazer isso é bem complexo demoraria muito tempo então o ideal é que você tenha um sistema que faça esse tipo de geração de dados automaticamente para você ou que você tenha algum mecanismo para poder automatizar esse processo perfeitamente perfeitamente então nesse caso para as pessoas não se confundirem se elas forem fazer se elas forem utilizar o SPED se ele for conta corrente elas vão utilizar os registros 200 os registros E200 e não o E100 correto? na linha isso como é que funciona a gente tem no SPED fiscal a gente tem o E100 o E200 o E300 e o E500 dentro do bloco E então no E100 a gente tem a apuração do ICMS normal então é lá também que a gente vai apresentar as nossas apurações de ICMS antecipação parcial e também aquele crédito a gente faz o pagamento a gente vai informar tanto o débito que eu vou fazer o recolhimento quanto o crédito que eu geralmente utilizo no mês subsequente ao pagamento então vou apresentar essas duas informações lá no E200 eu vou apresentar tudo que for relacionado a substituição tributária então inclusive comprei de forma do estado tem antecipação total vou informar lá no meu registro E200 E210 que é a apuração então no E220 eu informo o ajuste que seria o equivalente ao E111 lá no bloco E e o E240 que seria o equivalente ao E113 da apuração normal e por fim eu vou informar o recolhimento a guia o DAI que eu fiz o pagamento nesse caso vai ser o registro E250 que é o equivalente ao registro E116 do bloco E que seria o registro filho do E100 e aí você tem depois o E300 que são as operações com default default não contribuinte e fundo de combate à pobreza a não contribuinte também que são aquelas operações em que você vende para fora do estado e o destinatário ele é pessoa física ou ele é não contribuinte do ICMS e nesse caso você como repetente está obrigado a fazer o recolhimento desse default e por fim o E500 que é a apuração do IPI então dentro do bloco E são essas as opções que nós temos então toda vez que a gente falar de antecipação total portanto substituição tributária a gente tem que informar isso no registro E200 e Filhos Show de bola muito bom bom como eu sei que você está com a sua hora um pouco apertada aí rapidinho antes de antes de antes de você fazer o sorteio aí eu queria responder uma pergunta que eu vim aqui do Jair Lopes que ele fala assim Simples Nacional que recebe investimento investido anjo também estão obrigadas ao SPED e aí é o seguinte Jair nesse caso da obrigação do SPED não é não tem uma não é fechado isso não tem uma característica que se a empresa tiver tal característica ela está obrigada a enviar o SPED fiscal mesmo sendo Simples Nacional isso vai ficar a critério de cada UF no começo quando começou o projeto SPED lá em 2014 tinha um cronograma a nível nacional para que as empresas fossem obrigadas as empresas do Simples Nacional fossem obrigadas a apresentar o SPED e aí no meio do caminho mudaram de ideia e tiveram algumas empresas que entraram nessa obrigatoriedade e outras que acabaram não entrando e depois disso o pessoal da Confaz decidiu que ia ficar a cargo de cada UF definir quais empresas estariam obrigadas ou não a apresentação do SPED fiscal então hoje é definido por estado por exemplo que na Bahia a gente não tem os contribuintes do Simples Nacional obrigados a enviar o SPED fiscal e a gente também não tem previsão de quando isso vai acontecer se não me engano no estado do Ceará as empresas do Simples Nacional já estão obrigadas a enviar o seu SPED e aí normalmente ela vai enviar no bloco C que é o bloco mais sintético onde as informações são apresentadas de uma maneira mais consolidada então para você saber se o seu estado no seu estado você está obrigado a enviar o SPED fiscal você vai perguntar a sua UF você pode dar uma olhada na legislação e tem também uma consulta se você entrar no site da Cefaz do projeto SPED você digita lá no Google SPED entra no site do projeto SPED e vai ter lá uma opção consultar contribuinte se não me engano você vai colocar o número da inscrição estadual dele o CNPJ um bairro e preenche um CAPTCHA a UF e aí você vai acessar e quando você acessar ele vai aparecer se a empresa for obrigada a apresentar o SPED fiscal vai aparecer lá um histórico dela o nome dela qual perfil que ela está obrigada quando foi que começou e quando foi que terminou o caso já tenha iniciado e terminado ou se não se a empresa iniciou a obrigatoriedade mantém até hoje vai ter sua data inicial da obrigação dela certo? pronto Zé fica à vontade maravilha inclusive eu quero acrescentar um pouquinho nesse aspecto aí eu acho que você vai perder um pouquinho que eu vou trocar aqui rapidamente vou voltar aqui para a tela nesse caso que o Jair perguntou é uma pergunta bem pertinente mas é importante observar o seguinte o investidor anjo ele vai estar obrigado ao SPED contábil forçosamente ele vai estar obrigado ao SPED contábil mas não estará ao SPED fiscal dentro dessa linha de entendimento aí é que entra esse ponto que o Marcos colocou variando de estado para estado mas é importante salientar isso o fato dele ser ou dele ter investimento de investidor anjo já vai forçar ele vai obrigar ele a ter o SPED contábil mas não o SPED fiscal não está nessa linha de entendimento mas nessa base que o Marcos trouxe para nós fechou? beleza bom aí vou aproveitar aqui o Marcos não vai poder ficar com a gente por muito tempo porque ele tem outro compromisso mas a gente ficou de fazer um sorteio hoje aqui nesse encontro nosso que é com a galera que veio desde a aula anterior na especial inclusive a galera que chegou depois digamos assim no grupo mas não tem problema a gente vai fazer outros também então a gente vai fazer três sorteios aqui um sorteio é referente a uma mentoria comigo o outro sorteio é uma mentoria com o Marcos sobre SPED e uma terceira é uma planilha de SPED que Marcos desenvolveu show de bola inclusive lá no grupo tem a apresentação dessa planilha tem um vídeo de apresentação dessa planilha também tá certo? então para agilizar aqui o processo e a gente poder dar continuidade no nosso estudo de hoje eu já vou fazer portanto este sorteio e o Marcos vai acompanhar a gente aqui nessa pegada tá certo? na verdade era para o Marcos fazer mas aí como a operação foi toda feita no meu Instagram então vai ter que ser feito por mim mesmo aí eu vou efetivar aqui e o Marcos vai acompanhar com a gente aqui essa brincadeira aí tá certo? deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês Marcos tá aqui com a gente Marcos vai ser o auditor do sorteio vou botar ele aqui de ladinho acho que dá para a gente brincar aqui com um espaço dividindo um pouco o espaço e vou abrir um espaço novo aqui com a tela de sorteio abri aqui depois eu vou ajustar a tela e eu trago o Marcos de volta certo? essa aqui é a tela do sorteio é um aplicativo que eu peguei aqui na internet vou botar aqui do lado beleza? as pessoas que fizeram ou que cumpriram aquela parte da tarefa qual foi a tarefa? eu coloquei um post lá falando sobre essa live especial e pedi para as pessoas compartilharem curtirem compartilharem e comentarem certo? então quem comentou tinha que comentar com a informação arroba ou hashtag né? hashtag é quem aprende não depende tá? então se você fez isso você vai estar concorrendo tá fechado? vou entrar aqui no sorteio agora no aplicativo que a gente achou aqui prosseguindo ele vai fazer uma verificação aqui inicial e o post que vocês comentaram foi esse post aqui tá certo? inclusive ó vai ser legal porque tem poucas pessoas concorrendo então a galera vai gostar então de 70 pessoas só 14 fizeram comentário então quem fez aqui o comentário vai que vai estar concorrendo vou clicar aqui no post ele vai fazer uma busca já buscou aqui as pessoas foi um total de 14 pessoas antes de sortear eu vou colocar aqui um filtro tá? vocês estão acompanhando comigo aqui eu posso filtrar algumas informações tá? não sortear a mesma pessoa mais de uma vez coloquei aqui mostrar comentários apenas o seguinte aí vem ó quem aprende então se tiver no seu comentário a palavra quem aprende você vai participar tá bom? apenas um comentário por pessoa então se alguém comentou mais de uma vez pra ganhar mais não vai eu já vou filtrar aqui pronto agora eu posso aplicar vou aplicar aqui tcharam olha só quem ganhou Mari 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 tá aí? deixa eu ver se Mari tá aí porque se Mari não tiver Mari não vai ganhar ganhou mas não levou deixa eu ver se Mari tá aqui na sala cadê Mari? tá aí? Mari você apresente aí senão você não vai levar Mari tem cinco segundos dois segundos pra se apresentar Mari uma tem dole uma né? dole duas Mari uma é né? pronto eu vou fazer o seguinte ó se Mari não aparecer até o final do sorteio ela não vai levar eu vou fazer o sorteio novamente fechou? vou voltar vou voltar aqui então fazer o sorteio o segundo sorteio esse sorteio que eu vou fazer aqui agora vai ser o segundo sorteio primeiro foi a Mari que não está presente é eu vou fazer o segundo sorteio usando os mesmos filtros né? ó tudo certinho e esse cara aqui vai concorrer a uma mentoria é com Marcos Amorim tá? esse sorteio é a mentoria com Marcos Amorim vamos aplicar aqui sorteio opa quem foi? Mila Ilson Mila Ilson tá aí que eu vi se ele se ele não vazou tá aqui Mila Ilson senta aí meu irmão se manifeste aí Mila Ilson por favor se estiver aí na área se manifeste tá aí? aqui pronto pronto opa Mila Ilson já se armou tá tá tomou-se lá no grupo muito participativo o Mila Ilson é verdade peraí 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 que eu acho que eu não tô te ouvindo não Milão acho que eu não tô te ouvindo não tá veja aí ah tô sim pronto isso pronto é isso acho que eu não tô ouvindo porque eu não compartilhei sua tela é peraí não peraí é só um minutinho deixa eu dar uma compartilhada aqui nessa tela peraí que você vai aparecer aqui compartilhamento com agora agora vou falar aqui estão me ouvindo agora aí guardar o pessoal dar uma resposta pra ver mas lindão você pode você pode transmitir o que eu falei né caso o pessoal não consiga me escutar certo agora sim pronto agora sim agora estão me ouvindo aqui beleza então Mila Ilson eu tava falando aqui o seguinte que você tá dentro do nosso grupo do grupo do SPED pra quem faz o grupo do SPED fiscal né os grupos de CMS também do professor e você pode entrar em contato comigo no privado vai lá vê o meu contato entra em contato manda um oi pra gente marcar a sua mentoria tá qual vai ser o melhor dia pra você pra gente conversar e quais são as questões que você quer abordar beleza meu irmão parabéns aí pelo pelo sorteio beleza maravilha parabéns aí Mila Ilson tem mais um mais um aqui que o Marcos também concedeu pra gente uma uma outra a galera tá vendo você tá vendo aí Marcos você tá retransmitindo tá vendo aí a tela do sorteio ainda na sua tela na verdade eu pausei porque senão fica dois áudios na minha cabeça e não dá certo não ah certo aí eu pausei o vídeo do YouTube mas acredito que tá funcionando normalmente deixa eu ver aqui galera vocês tão vendo a tela do sorteio essa galera tá vendo a tela do sorteio aqui tiver mando um sim aí gente a tela do sorteio vocês tão vendo eu vou fazer um novo sorteio a tela do sorteio está sim estamos ah está sim 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 estou sim todo mundo vendo pronto show de bola então vou fazer agora vou deixar Marcos em tela e vou fazer aqui o o terceiro sorteio porque se Mari não aparecer eu vou sortear de novo tá bom vou botar aqui Mari vou botar aqui fechar aqui e o novo sorteio a gente vai fazer aqui agora esse é o terceiro sorteio esse sorteio está concorrendo a planilha despede do Marcos Amorim sorteando quatro três dois um tcharam Cleiton rapaz ó rapaz que menino é esse esse menino chegou no grupo acho que foi hoje ou foi ontem se armou esse daqui é o convidado já chegou chegando foi pronto chegou firme aí Cleiton é convidado foi convidado por nossa colega Cacau Cacau eles são lá de já gritou aqui estou aqui foi pronto o Porto Alegre tá Porto Seguro ô Cleiton você armou aí ó beleza Mari não apareceu como Mari não apareceu eu vou refazer o sorteio é Cleiton é nós temos o seu contato lá no grupo já vou encaminhar pra você também lá no grupo tá será encaminhado pra você a informação no grupo e aí Marcos vai gerar pra você essa planilha inclusive com todos os como é que chama uma orientação né Marcos pra utilização dela né isso na verdade sim você vai ter direito a planilha e vai ter um ano de suporte né então basicamente ela tem ela tem duas funções ela vai cruzar o XML com o SPED fiscal e vai fazer o inverso também vai cruzar o SPED com o XML mas você pode sugerir melhorias ao longo desse espaço de um ano inclusive amanhã eu tenho até uma conferência com um dos meus clientes um dos usuários da planilha e ele quer incluir uma função pra listar os itens dos XML né das notas pra fazer uma espécie de auditoria CST CICOPIA alíquota então à medida que você for tendo necessidades de implementar na planilha a gente vai adicionando isso também então não só você vai conseguir usar e é super simples se você souber apertar o botão você sabe usar a planilha já é só clicar lá escolher os arquivos que você quer e ele já faz pra você automaticamente os cruzamentos e além disso você vai ter suporte de um ano onde você vai poder sugerir novas funcionalidades e eu vou me reunir com você caso eu entenda que dá pra poder atender essa demanda pra entender qual é a sua real necessidade e desenvolver essa função especificamente pra você certo então vai funcionar basicamente assim se você quiser ver já tem uma prévia de como é que ela funciona você pode acessar o link spqf.in barra planilha SPED e aí lá eu tenho uma demonstração básica de como é que ela funciona é essa planilha que você acabou de ganhar aí parabéns maravilha parabéns Clayton esse menino é bom estudioso pra caramba e tal show de bola Marcos vou fazer um outro sorteio aqui vou tirar com sua presença aqui porque já que a Mari não apareceu eu vou sortear novamente aqui pra mentoria comigo agora tá mentoria comigo eu postei o link da demonstração da planilha aí tá no chat pronto tô de bola o link da planilha pra demonstração quem não pode pode jogar lá duvidas de demonstração exato pronto fechou bom lá vai agora lá vai cruzem os dedos rufem os tambores rufem os tambores mão no saco vai abrir o sorteio tcharam rodando 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 Ieda Ieda tá aí que eu vi se Ieda não foi embora ela está aí que eu vi eu a vi chegar cumprimentamos ela deixa eu ver aí Ieda cadê Ieda cadê Ieda cadê Ieda cadê Ieda cadê Ieda cadê Ieda vai ter segunda chance eita cadê Ieda acho que o pessoal não tá querendo sua mentoria não Zé é acho que eu não tô querendo não aí tá aqui apareceu show de bola Ieda aí você tá lá no grupo vai ser fácil a gente só vai alinhar lá o dia pra gente fazer a mentoria com base no que você quiser certo beleza muito bem muito bom Marcos Amorim suas considerações finais muito massa isso aqui esse sorteio gostei tanto que eu tô querendo fazer várias lives agora com esse tipo de interação achei bem bacana bem interessante galera tá interagindo bastante aqui na live parabéns curtindo a live fazendo pergunta muito bom muito bom parabéns aí pela sua audiência pelo que você está desenvolvendo trabalho de muita qualidade agradecer por essa oportunidade de estar aqui de poder participar com essa galera toda aí e espero que a gente possa fazer mais lives como essa e que eu possa ter um pouco mais de tempo na próxima pra que a gente possa aprofundar mais os assuntos maravilha inclusive você não quer falar do seu curso do seu curso sobre Excel ah sim bem lembrado Camila falando aqui parabéns Marcos pelo trabalho sou sua seguidora eu lembro de você Camila você tá sempre curtindo lá as postagens falando comigo obrigado aí pelo incentivo bom esse curso que eu tenho tem essas planilhas comecei agora a desenvolver essa planilha um projeto espécie de projeto piloto que a ideia é dar pra vocês essa função básica e desenvolvendo ela ao longo do tempo com as próprias sugestões dos usuários e a gente tem também um curso que eu acabei desenvolvendo chamado Excel pra contadores onde eu ensino como que vocês podem utilizar todo o potencial do Excel pra desenvolver as próprias planilhas de vocês ele é um curso que ele é um pouco mais avançado é um curso que você vai aprender a utilizar as funções básicas do Excel eu vou ensinar você a usar uma linguagem de programação que tá dentro do Excel chamada VBA e ela é uma linguagem muito poderosa pra vocês terem uma ideia eu desenvolvi uma planilha aqui que ela faz coisas como acessar o site da Cefaz por exemplo pra baixar informações de notas acessa o site pra poder imprimir documentos de arrecadação a gente consegue baixar certidões negativas por exemplo então esses são alguns exemplos do que dá pra fazer utilizando o Excel e do que eu ensino pra vocês ensino vocês como fazerem através desse curso é um curso que tem aí 37 acho que 37 quase 40 horas de curso onde eu ensino os fundamentos de como funciona o Excel VBA e todos os exemplos são voltados para a área fiscal então dentro do curso foi uma demanda que que trouxeram pra mim de que até gosto do Excel gostaria de aprender a utilizar ele no meu trabalho só que eu não acho nenhum curso em que me demonstre como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia de trabalho e aí eu tive a ideia de fazer nesse formato de apresentar como você pode utilizar o VBA só que com esse viés de contabilidade da área fiscal mais especificamente então eu mostro pra você como você pode criar por exemplo uma rotina pra calcular MVA ajustada pra importar XMLs pra importar SPED fiscal pra exportar essas informações de volta então é um curso bem voltado bem específico pra quem trabalha na área fiscal e esse é o primeiro módulo o primeiro bloco de conhecimento tem um outro bloco que eu tô montando ainda tá pra terminar onde eu ensino do zero como construir uma planilha pra calcular as antecipações do ICMS antecipação parcial antecipação total e também o default então eu ensino lá do zero desde o zero passo a passo importação de XML cálculo a gente vai também vai ter um módulo onde a gente vai gerar isso automaticamente então o site usando como referência o site da Cefaz Bahia a gente vai imputar os dados o portal XML ele vai fazer o cálculo vai gerar a memória de cálculo e a partir dessa memória de cálculo ele vai automaticamente no site da Cefaz e gera pra gente o documento de arrecadação e a gente pode a partir disso até enviar automaticamente também pro e-mail do nosso cliente então tudo isso tá explicado ensinado dentro desse curso de Excel para contadores maravilha obrigado Marcos Amorim pela participação foi show de bola algumas pessoas estão pedindo aqui o link do grupo do SPED e também do curso que você está administrando tá peraí que eu vou eu tenho um link pronto eu tenho aqui um link do grupo deixa eu postar aqui no chat pronto esse aqui acabei de postar é o link do grupo no nosso grupo no Telegram certo e agora eu vou ver se eu pego aqui o link do curso de Excel para contadores eu vou buscar não estava na verdade preparado pra isso eu vou buscar aqui o link e posto aqui também no chat beleza eu vou quando você buscar aí você pode botar no chat lá pra galera pegar vou voltar a aula aqui agradeço aqui profundamente deixa eu fazer um deixa eu fazer um agradecimento visível né que acho que a gente tá me vendo aí deixa eu botar aqui assim ó compartilhamento pronto aí agora as pessoas estão vendo você cadê o compartilhamento e pronto agora vendo nós dois um do lado do outro então obrigado Marcos Amorim foi muito bom esse encontro aqui sua vinda foi uma passagem mais rápida em função do tempo que a gente tem que é pouco mas foi muito bom as pessoas poderam entender um pouco a importância do cruzamento dessas informações que envolve o que você faz o que você apresenta pro fisco isso pede é fundamental nesse ponto e você é uma autoridade reconhecida né reconhecidíssima as pessoas respeitam muito isso tem pessoas que te seguem do Brasil inteiro que sabem o valor da sua informação obrigado muito obrigado obrigado pela generosidade né você colocou aqui pra gente uma planilha valiosíssima e um curso que uma mentoria meu irmão que é isso aí brincadeira não vale ouro essa mentoria sua aí obrigado então Marcos obrigado aí pela sua participação e pela generosidade viu tamo junto até depois do fim obrigado até mais valeu 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 pois é galera Marcos Amorim expede pra quem faz ele vai deixar aqui o link pra vocês no chat pra vocês poderem quem tiver interesse em fazer um contato entrar no grupo dele também jogando duro aí tá e também tem aí no nosso folder tem lá arroba expede pra quem faz que é lá do insta quem quiser segui-lo tá lá a galera que não me segue também ainda tá aqui ó é arroba professor prof.josedilsamorim lá no insta também beleza show de bola alguém tirou foto alguém fez print da tela não né mas vocês também são demais deixa eu ver se eu acho o Marcos Amorim aqui aqui print da tela ó quem der esse print da tela aí e publicar vai ganhar um doce ó dá um print dessa tela aí com o Marcos Marcos dá um aquele soquinho pá Marcos tá me ouvindo? não é tira um print aí galera tira um print dessa tela aí é isso aí basta levar essa mão pra não ficar na sua cara quem tirou o print vai isso show de bola aí conhecimento é poder valeu então Marcão obrigado lindão Deus te abençoe até breve até hoje tchau tchau beleza olha os ganhadores aí se deram bem se armaram aí ganhadores aí se armaram legal opa deu o doideiro aqui agora pronto então vamos voltar aqui a nossa a nossa a nossa aula bom fechamos aqui uma boa parte agora eu quero fazer uns aspectos práticos com vocês certo todo mundo pegou a planilha quem não recebeu a planilha agora que não recebi eu vou a gente vai colocar o link do grupo aqui pra pegar tá deixa eu ver aqui como é que eu pego o link do grupo opa é que não cadê você papai o link do grupo aqui está vou colocar aqui quem quiser pegar a planilha se eu tiver alguém que não pegou só copiar aqui o link subiu aqui o link ad link e gerenciar aqui o grupo pronto acho que é aqui histórico alguém consegue pegar o link do grupo eu não estou conseguindo pegar aqui não não está abrindo pra mim aqui por algum motivo pronto se alguém tiver algum link do grupo coloca aí pra nós por favor e eu não estou achando aqui deixa eu ver se é aqui bom enfim e aí eu queria que vocês pegassem a planilha que a gente vai fazer uma brincadeira aqui com essas planilhas uma brincadeira séria e é importante que a gente faça essa aí é pronta a colega já colocou é um hotmart é um hot ah tá aí são é do Marco Amorim certo beleza deixa eu ver aqui pronto eu vou compartilhar com vocês a planilha aqui pra gente poder fazer uns cálculos com essa com essa informação a Cris vai carregar aqui pra nós e se cair o YouTube será o rapaz será transmissão tá ok transmissão tá ok galera caiu a transmissão aí foi aqui está ok pronto beleza vamos voltar aqui é aqui estamos nós pensei que tinha que tinha caído aqui a a transmissão mas já tô vendo aqui que não caiu não só pegar aqui a nossa planilha quero saber se a galera pegou a planilha aí estão visualizando a planilha e dá um feedback só pra eu saber que aí a gente fica meio perdido sem saber o que tá acontecendo ver se eu consigo entrar aqui na tudo ok tudo ok tá pronto show de bola ah que bom que tá todo mundo visualizando aí então aqui essa planilha foi a que eu disponizei que não pegou entra no grupo pra pegar fechou então galera olha só eu falo pra vocês o tempo todo que a substituição tributária ela é muito fácil certo alguém tá dizendo assim rapaz tu é doido a substituição tributária é muito fácil quando você entende o mecanismo dela já foi sabe qual é a sua maior dificuldade é que você não conhece as bases do ICMS todo mundo que tem problema com construção tributária é porque não conhece o básico do ICMS por quê? porque todo mundo acha que o básico é desnecessário mas o básico é a base é a estrutura é onde você vai construir em cima imagina você construir uma casa não se preocupar com a fundação da casa você fazer lá um radiezinho superficial jogar os blocos em cima o pessoal diz ah constrói com o bloco dobrado aí a gente faz isso e não faz uma fundação e aí a bíblia é claríssima nesse sentido ele fala dá o exemplo de dois homens que construíam suas casas uma sobre a areia e outra sobre a rocha veio o vento veio a tempestade ou foi a casa que ficou em pé naturalmente foi aquela que construiu sobre a rocha percebem isso então como é que você vai construir um entendimento se você não tiver uma base bem alicerçada e aí eu sempre falo o seguinte você constrói primeiro para baixo depois você constrói para baixo você constrói para cima às vezes você já perceberam em algumas construções as pessoas cercam o local da construção com medida de segurança e ficam às vezes um mês dois meses já teve situação a gente vê três meses e não sair nada da construção para quem olha de fora porque eles estão construindo para baixo isso vai depender quanto você quer alcançar em altura então quanto mais você constrói para baixo em profundidade em alicerce em estrutura em segurança depois que você termina aquilo rapidamente aí ele diz assim pô aquele prédio ele apareceu do nada ontem não tinha nada hoje está esse prédio todo exatamente esse é o que da questão e eu quero que aconteça com vocês quero que vocês aprendam a construir para baixo e olhar de fora vai achar que você não está acontecendo nada com vocês mas quando aquele tapume sair você vai ver um prédio gigante bonito feito bem feito bem estruturado bem sólido fechou então vocês vão compromissar comigo essa relação aqui no canal você tem uma série de vídeos desde a base até aqui até essa parte então a gente não vai conseguir aprender a submissão tributária se não tiver base redução da base isenção suspensão detalhes aspectos constitucionais então não adianta você tentar começar por cima vai faltar muita coisa então esse é um ponto importante e é sobre isso que a gente vai tratar aqui agora na verdade eu vou pegar os aspectos práticos dessa operação quem tiver dificuldade não se preocupe com isso não ache que o CMS é muito difícil ele é difícil porque você começou pelo lugar errado mas você vai aprender persista nisso nada não deixe nada absolutamente nada te segurar em um obstáculo você é capaz sim você pode sim todo mundo pode você também pode primeiro tira resistência tirou a resistência pronto agora você vai cair pra cima e vamos construir juntos isso aí fechou? entra lá no grupo que a gente tem muita coisa pra fazer juntos bom então pense aqui o seguinte quando você vai fazer a parte da antecipação total o que você vai pegar aqui é o seguinte é essa parte da operação da planilha que você tem na mão a planilha é dividida em duas partes é a parte do fornecedor e a parte do adquirente muitas vezes o fornecedor ele é o próprio substituto mas nesse caso da antecipação você é o responsável pelo cálculo então é como se você pegasse aqui nessa parte da planilha todas as informações da nota fiscal do produto certo? as operações da nota fiscal do seu fornecedor vai estar aqui e a partir dessas informações você vai construir agora o cálculo da subção tributária da antecipação tributária dessa operação certo? então essa parte daqui é a parte que muita gente tem dificuldade mas que não é nenhum bicho de sete cabeças quando você entende as bases essas informações que eu gerei pra você então os dispositivos a instituição normativa as MVAs lá do parágrafo 17 tudo isso são elementos que juntos vão compor essa informação que você precisa aqui vamos ver como é que fica? bom essa parte superior da planilha já falei pra vocês que é a base da informação você pode ter um produto que venha cobrando a nota frete seguro despesa pode ter desconto na nota veja que a composição toda da nota do fornecedor vai estar aqui é a sua referência pra que você possa calcular a sua nota fiscal e tem ainda as operações do próprio fornecedor pode ser que o fornecedor ele seja um industrial e vai ter IPI nessa operação IPI vai compor a base de cálculo da antecipação total também então tudo que é cobrado na nota fiscal ele vai servir como base inicial pra que você calcule a antecipação total nesse processo fechou? então neste caso aqui olha só eu tenho um produto aqui de dois mil reais podia ter sido mais podia ter sido uma série de outras despesas mas não importa no final eu vou ter o total da operação do produto atualmente a gente consegue trabalhar tranquilamente com o produto antigamente no meu tempo você trabalhava basicamente com a nota toda hoje você trabalha por item na minha época não existia um CFOP por item era um CFOP por nota hoje você tem CFOP por item tem CST por item então a facilidade terminou sendo gigante aí entra uma fase importante dentro desse processo seu não trabalhe com o DANF da nota o DANF da nota é um espelho da nota DANF é espelho da nota não é a nota a nota tem muito mais informação dentro dela então quando você abre a nota você consegue enxergar muito mais elementos dentro da nota inclusive a configuração diferenciada de cada item você pode estar comprando um produto de fora do estado esse produto ele pode ser tributado a 4, a 7 ou a 12 e a operação de 4% que eu já expliquei aqui em vários vídeos dentro do nosso canal ela pode estar misturada com qualquer operação comprei de Pernambuco a Pernambuco é 12 ah mas tem produto de 4 comprei de São Paulo é tributado a 7 ah mas pode ter produto de 4 então você pode ter dentro da mesma nota mais de uma alíquota de origem isso tanto na operação interestadual quanto na operação interna também certo? aí a gente vai vendo aqui uma parte e outra parte neste caso eu vou pegar as informações do fornecedor que é a minha referência quanto é o total da operação teve redução da base no fornecedor não teve qual é a base de cálculo da operação do meu fornecedor então se for uma operação interestadual vai ter ou 4 ou 7 ou 12 se for uma operação interna então você tem aí uma variedade mas via de regra ele seria tributado por exemplo a 18% ok? tributado vamos começar aqui com 18% depois a gente vai para 20% depois a gente vai para 27% fechou? para que você possa pegar essa variação do fundo de combate à pobreza também aqui eu tenho então 18% começar por 18 dentro de uma regra geral a nota do meu fornecedor tem essa informação aqui que é o que está lá composta ou no item ou na nota está aqui 360 reais portanto é o valor total do ICMS da nota fiscal do fornecedor pode ser que ele tenha cobrado de você pode ser que não antecipação ele não cobrou é você que está fazendo então aqui é como se fosse a nota do seu fornecedor o que você vai fazer agora aqui você vai identificar o produto como a gente está falando de produtos que não é distribuição tributária você vai pegar o anexo que nós falamos lá o parágrafo 17 vou voltar nele aqui para a gente olhar ele aqui vou buscar novamente parágrafo 17 opa aqui atrás sumiu aqui deixa eu ver se ele se eu fechei ele sem querer parece que eu fechei ele sem querer nada não busco ele de novo não tem problema nenhum só confirmar aqui não está aqui não está bom vou buscar ele aqui novamente é nada não vou pegar ele aqui novamente é rápido você faz e vou pegar o artigo novamente legislação textos legais e aqui texto e por fim quando ele abrir para a gente então ctrl f vou pegar aqui o artigo lembra do artigo 289 ponto aqui está ele o parágrafo que a gente quer é o 17 é onde você vai encontrar onde você vai encontrar essa tabela aqui tá com todos os itens não é item na verdade você vai pegar todos os vou carregar aqui um pouquinho todos os segmentos fechou lembra que a gente estava falando alimento perfumaria pá então você vai ver qual o produto aqui eu vou pegar essa linha que é a linha mais complexa que você tem porque você tem produtos tributados a 18 tem produtos tributados a 20 tem produtos tributados a 27% porque tem perfumes 27% 25 mais 2 tem cosméticos 18% mais 2 20 e tem produtos que não tem fundo de combate à pobreza que será tributado a 18% normalmente então tenha muito cuidado com esse cara aqui tá então é 60% a MVA dele nessa planilha que você está na mão vou pegar ela aqui novamente você vai carregar nesta parte aqui da planilha onde tem MVA original você vai botar os 60% que é MVA dele note que ele repetiu aqui os 60% automaticamente porque essa é uma operação interna então na operação interna o MVA como são as mesmas alíquotas o MVA será o mesmo também legal nesse caso daqui eu tenho aqui MVA de 60% redução da base não vamos botar aqui agora redução da base vamos deixar ele com valor inteiro a base de cálculo é inteira calculei aqui é bem simples aqui agora quando eu aplico o MVA o que o MVA faz ele ajusta ele coloca mais um valor que é uma margem futura qual é a função do MVA para você entender bem é como é uma uma margem no produto projetando qual seria o preço dele no consumo do final dentro do seu estado então se eu comprei o produto por 2 mil reais quanto esse produto vai chegar no consumidor final quase nunca você sabe exatamente qual é esse valor então o estado faz um estudo e com base nesse estudo ele chega a um MVA então cada MVA cada produto tem um MVA tem uma margem diferente exatamente porque o estudo leva a um valor diferente a consumidor então quando você aplica MVA é como se você já estivesse presumindo qual seria o preço de venda no consumidor final desse produto dentro do estado ok então é mais ou menos assim que funciona com base no que o estado definir para você então esse produto que você comprou por 2 mil reais ou custou para você 2 mil reais ele na verdade será vendido por previsão por 3 mil e 200 reais ao consumidor final depois tá depois que você ajustou com MVA então por isso que ele faz essa operação como você encontrou o valor futuro do produto sobre a operação futura tem ICMS também por regra então o que ele faz ele pega esse preço presumido ele faz uma presunção de uma operação futura e vai aplicar o ICMS para esse preço futuro que é 3.200 reais qualita do produto 18% então 3.200 vezes 18% é igual 576 aqui que foi aconteceu esse valor que eu encontrei é o valor do imposto todo que o estado vai receber antecipadamente com base em toda essa operação esse valor é o valor todo do todo até o consumidor final mas você sabe que o ICMS é um produto é um imposto não cumulativo ele não se acumula então o que eu vou fazer em cima desse valor que o estado tem direito a receber eu vou abater o que ele já recebeu então nesta operação portanto de 576 eu vou buscar quanto foi a operação anterior quanto foi que meu fornecedor já pagou de ICMS até aqui nesta operação eu vou na nota do meu fornecedor e aqui dentro eu tenho essa informação meu fornecedor já pagou até aqui 360 reais em relação a esse produto então dos 576 que eu calculei eu venho aqui e faço uma espécie de apuração por isso que essa operação é chamada de operação o regime sumário de apuração também então aqui eu tenho 576 é o ICMS total 360 que foi o que foi pago anteriormente a essa operação e a diferença naturalmente é o que eu tenho que recolher então o código que eu vou usar para o recolhimento desta antecipação já que ela é total 11,45 então vou usar o código 11,45 para recolher lá o meu DAI numa boa nessa operação se eu pegar aqui e trazer ele para cá eu tenho uma visão geral do custo desse produto como se eu estivesse fazendo aqui uma nota de aquisição agora então eu tenho uma visão da nota toda na planilha você vai conseguir enxergar esse cara aqui dentro desta operação deixa eu pegar ele aqui numa regra geral porque tem algumas informações aqui que não não são desta operação pronto vou deixar ele aqui assim fica melhor deixa eu ver aqui esta aqui então tem muita informação aqui para você pronto MVA pronto vou botar ele aqui nessa brincadeira pronto então observe que nesse caso daqui vou voltar aqui a brincadeira só vou tirar uma informação aqui que ele não pertence a ela pronto vou voltar só aqui um detalhe aqui para ficar melhor vou zerar esses valores ele pode ter a nota fiscal pode ter todos esses valores aqui dois mil reais vê que ele calculou automaticamente nesse caso aqui eu vou zerar a liquida porque ele não vai ter IPI já que ele não é indústria meu fornecedor aqui cobrou o valor dois mil reais operação interna 18% está aqui fazendo a operação MVA 60% show de bola está aqui bonitinho terá o imposto pronto 11,45 aí eu tenho aqui a composição da nota então veja que o meu custo para essa operação eu consigo carregar ele aqui através dessa própria nota fiscal então consigo pegar de boa através dessa própria nota fiscal isso é muito bom isso é muito interessante que eu consigo através da planilha visualizar o que eu posso fazer aqui você vai ter que fazer com essa planilha item a item ou um conjunto de item que tem a mesma configuração tributária então aqui é mais uma planilha que eu desenvolvi para ficar mais didática a informação para você certinho mas aí tem outra planilha que é uma planilha mais completa que inclusive eu estou fazendo os ajustes nela junto com o Marcos para ela ficar show de bola mas eu vou dar depois no final das aulas de quarta-feira eu vou dar ela para vocês tem uma meia boca ali que eu posso mandar para vocês mas essa daqui já vai te ajudar bastante porque ela é uma calculadora aqui já tem praticamente todas as situações e é bom que você teste ela use ela em todas as situações que você tiver se tiver alguma situação que você identificar que ela não está cobrindo você manda para mim que eu vou lá e ajusto ela na medida que você for precisando então praticamente eu consigo fazer todas as operações com essa planilha aí na compra na venda na aula de quarta-feira eu estou usando ela também ela termina te ajudando bastante fica muito fácil mas é importante que você entenda como a coisa toda funciona certo? pronto uma vez que eu cheguei aqui a informação vou recolher 11,45 mandei lá para o estado paguei acabou eu posso ser contra a corrente eu posso ser simples nacional o cálculo será o mesmo cálculo beleza? o mesmo cálculo exatamente o mesmo cálculo que eu fizer para um eu vou fazer para o outro neste caso aqui certo? a operação interna portanto tudo igualzinho bonitinho pessoal beleza tranquilo mas se eu estiver comprando essa mercadoria de fora do estado o que que muda se eu estiver comprando esta mesma mercadoria de fora do estado bom aí é fácil para caramba também você já pegou a ideia geral esta base da informação tem que estar incorporada em você que é a informação do seu fornecedor ela é a base para a sua informação para a sua composição deste preço dessa antecipação então eu posso pegar os mesmos números aqui o que que vai mudar nessa operação aqui? a líquida eu posso estar comprando um produto que é tributado na operação interestadual a 4, a 7 ou a 12 beleza? então vou colocar aqui comprei de Pernambuco se eu comprei de Pernambuco por regra ele é 18 ele é 12% então ele vai vir com os cálculos lá da operação de origem o fornecedor não me cobrou a substituição tributária porque esse produto não é da substituição tributária ele diz sempre isso lembre sempre desse detalhe pronto aí novamente a brincadeira eu vou fazer aqui qual o MVA dele de de local né estadual 60% aqui tem algum por causa que ele pegou aqui alguma coisa que não devia tá manual parece aqui deixa eu pegar a fórmula da outra aqui acho que bagunçou essa fórmula aqui pegar a fórmula dessa daqui deve ter copiado alguma coisa aqui que ele ah aqui nada disso é que eu botei aqui 12% tá certo mesmo desculpa pronto então na origem é 12% como ele é que é a operação interestadual ele é 12% então ele tem que calcular realmente a MVA da operação o que foi que aconteceu aqui ele pegou e faz um contraste ele faz uma composição entre a alíquota de origem e a alíquota de destino nesse caso aqui como a alíquota de destino ela é diferente da alíquota de origem ele faz o ajustamento para equilibrar o preço na origem e no destino essa é a função da MVA ela quer igualar o preço das operações certo ele tem essa função também dentro do processo então neste caso daqui observe que ele ajustou a MVA tá vendo é o que eu falei para você se você comprar de fora do estado a MVA será automaticamente ajustada ou deverá ser aí eu já trago uma informação para você se o seu fornecedor ele for simples nacional ele for do simples nacional você terá que considerar apenas a MVA original poderá utilizar apenas a MVA original não ajusta fornecedor simples nacional até brinco aqui muitas vezes na aula a rima fornecedor simples nacional MVA original pronto tá rimado tá fechado tá beleza então se o seu fornecedor for simples não ajusta a MVA pessoal onde é que está essa informação está lá no convênio 142 não vou lembrar que é a cláusula direito mas onde falar da MVA é cláusula décima alguma coisa lá não lembra agora tá mas está no convênio 142 de 2018 que é o convênio que regulamenta isso já falei algumas vezes na aula também mas agora ele fugiu aqui certo mas ele tem isso previsto no convênio 142 de 2018 então vou utilizar a MVA isso ainda é novo não porque ele vem de um convênio mais antigo que é o 35 que é mais antigo ainda do que ele mas ele foi incorporado e atualmente está nesse convênio 142 fechou então vou usar só MVA original e já foi pronto bonitinho legal achei o que eu falou achei a base o resto galera é a mesma coisa eu falo pra você talvez assim ah pessoal pra você é fácil porque o senhor já vivenciou mas exatamente com essa vivência que eu tenho quando eu olho eu vejo porque é a mesma coisa é tudo a mesma coisa o detalhe da informação que faz a diferença uma operação de interesse estadual essa informação que eu dei pra você olha fornecedor é simples não ajuste a MVA mantenha a mesma MVA que você de original que vai estar lá no dispositivo lá quando a gente estava falando de um produto que é da linha de cosméticos etc de higiene pessoal ele pode ser tributado simplesmente a 18% mas pode ter ligado a 20% o que acontece olha agora são 22 horas e 22 horas e 22 nesta aula aqui e esse pedaço da aula eu queria fazer uma nova aula com vocês queria fazer uma segunda aula como sequência desta aula o que é que vocês acham vocês gostariam de a gente fazer esta aula eu posso parar aqui um pouquinho responder algumas perguntas que vocês tiverem pra fazer agora e a gente pode fazer uma continuidade desta aula amanhã não pode porque amanhã já tem uma aula já firmada com a galera já estão esperando essa aula de amanhã ou a gente faz na próxima terça-feira ou a gente pode tentar alinhar um outro horário pra fazer e aí no grupo a gente pode discutir como é que a gente faz aí e chama a galera então se você não é ainda que não está ainda no nosso grupo entra no grupo pra poder participar a gente vai fazer muitas aulas extras aqui como essa eu achei interessante isso são informações que a galera tem mais pressa eu botei lá no grupo olha digam qual é a matéria interessante a galera optou por essa e aí eu sempre deixo que a galera faça a sua opção pela aula que a gente quer fazer aqui quando tem as informações eu tenho três opções escolho uma e desenvolvo uma aí como hoje teve o sorteio teve a participação e tal terminou e como já está um pouquinho tarde vocês devem estar cansados também eu vou até meia noite aqui de boa o gás aqui não acaba não eu sempre digo vai de quatro a meia noite todo dia é de boa mas eu sei que tem muita gente que vai trabalhando no dia seguinte hoje é só terça-feira e eu não queria que essas pessoas perdessem essa informação ou essa aula eu queria responder ao vivo as perguntas também então o que vocês acham coloca aqui pra mim pra eu ter uma ideia de qual é a opinião de vocês em relação a isso a gente vai e dá uma boa conversada aqui ó Jair colocou aqui é a cláusula décima primeira pronto na cláusula décima primeira é o parágrafo primeiro desta cláusula ok lá ele fala a respeito de que a MVA é a original tá certo do convênio 142 quem queria colocar aqui galera beleza beleza outro dia acredito que deixa no segmento para a aula serem mais rendimento né e deixa no isso pra ter mais rendimento né eu faço o cálculo e tiro a prova dos nove na planilha perfeito isso é muito bom 99% da mercadoria vem com redução da base de cálculo então o crédito presumido na operação será diferente aprendi com você exatamente Luan inclusive tem uma parte aqui que eu queria muito mostrar pra vocês por que que acontece deixa eu voltar pra cá na operação na operação interna tem muitas farmácias que compram de distribuidor na Bahia os distribuidores na Bahia muitas vezes eles terminam fazendo o termo atacadista ou o estado e se ele tem termo atacadista ele tem redução da base se ele tem redução da base essa base essa redução só se aplica pra ele ele tem um acordo com a Bahia não é uma redução pra todo mundo é pra quem tem um acordo então se você que tá comprando desse fornecedor ele vai reduzir a base mas você não pode reduzir a sua então a operação dele tem redução e a sua não tem então olha só quantos detalhes tem operação com redução tem operação com fundo de combate à pobreza pra 18 pra 27 tem uma situação importante também aqui que quando você compra de fora do estado e tem fundo de pobreza na Bahia o cálculo tem um detalhe de diferença que eu queria mostrar pra vocês também então tem muita coisa e a gente pode tem pra desenvolver mas não dá a gente vai precisar de mais uma aula dessa pra poder passar essa parte mais interessante pra vocês eu gostaria muito de fazer isso se vocês concordarem a gente pode fazer na próxima terça porque amanhã eu já tenho uma outra live já programada com um tema já definido essa é uma live extra não posso atropelar outra em função dessa fechou? e a galera tá na expectativa deixa eu ver o que vocês acham prefiro a continuidade pode ser sim concordo ótimo eu faço o cálculo aqui já colocou então bota aí bota aí pra quem tá na sala tem 30 pessoas na sala aqui que ele conta assim vou voltar quero outra aula alguma coisa assim vê que tá fechando vou ter que sair então pronto Jamila já vai vir aqui também então assim bota lá continuidade continuidade escreva aí continuidade quero 30 continuidades aí pra poder voltar senão não volta bota aí quem tá na sala continuidade todo mundo deu like na aula quem deu like na aula eu agradeço bastante quem não deu se puder dar eu agradeço também quem não se inscreveu por favor se inscreve eu acho interessante porque esse é importante também pra gente e quem ainda não está nos grupos pega a descrição aqui na descrição do vídeo tem link pra todos os grupos lá eu quero ver vocês quero ver umas 100 pessoas naquele grupo lá tinha 70 só mais 30 pra poder fechar os 100 ali pra gente fazer aulas nesse sentido pronto vou voltar continuar alinhado que é a segunda parte desta aula aí a gente vai fechar a aula todinha já vai começar a partir de onde a gente parou e eu fecho ela todinha 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 se alguém aqui na sala tem essa operação e estava ávido dessa aula pra poder resolver essa questão pode me procurar lá no grupo me chamar que a gente conversa pra eu poder te ajudar certo? já tem uma mentoria aí que é garantida né? a gente pode fazer isso também aulas pontuais numa boa tá certo? muito bem tem muita coisa que eu quero passar pra vocês mas uma coisa de cada vez que eu acho legal tá bom galera? muito obrigado de coração vocês compareceram de boa mesmo vieram participaram deram like assim de boa mesmo sem não retiveram nenhum like aqui ó a galera colocou realmente aqui mandou 57 likes caramba velho só perdeu pra uma aula que foi aquela aula que a gente fez fechada que deu 60 e poucos mas esse daqui putz muito boa 57 likes obrigado de coração mesmo a vocês tá bom? vou deixar essa aula aqui na verdade sim quem tem o link da aula vai ter acesso a essa aula tá certo? eu vou pegar e vou deixar essa aula com o link restrito então se você tem acesso você vai acessar de boa não tem problema nenhum tá bom? eu vou abrir a próxima já vou deixar programada aqui pra próxima terça-feira a gente desenvolver bom obrigado em primeiro lugar o nosso criador nosso Deus maravilhoso que nos deu vida e paz e forças pra chegar até aqui que ele possa nos dar mais vida e força amanhã no dia seguinte que na próxima aula a gente possa estar juntos aqui também que vocês tenham paz tranquilidade nas suas vidas passe logo essa pandemia e essas dificuldades que possamos estar novamente com plena liberdade de ir e vir que é o que a gente gostaria de ter mas não perca as esperanças continue acreditando no pai que ele está acima de todas as coisas e pra ele nada é impossível tudo é possível e ele nos deu essa força além do normal lembre nós somos a imagem e semelhança do criador temos muito dele dentro da gente capacidade inteligência disposição então você é muito mais do que você imagina que é fechou? tamo junto na próxima aula se Deus permitir próxima terça e amanhã amanhã tem aula aqui mesmo que tem aula conhecimento é poder e quem aprende não depende é isso que eu quero passar pra vocês tudo quem aprende não depende ó beijo no coração de vocês muito obrigado que Deus abençoe vocês grandemente valeu glória a Deus é nóis vou encerrar hein como é que eu encerro aqui eu vou contando porque eu tenho um peninho de dar tchau pra vocês vou contar até 5 aqui vocês vão desligando aí também tá desligando aí 5 4 3 2 1 valeu até mais 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 Obrigado.